Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Mano, dois caras paulistas. Execução no Rio de Janeiro. Grampo da polícia indica que médicos podem ter sido confundidos com milicianos. Moro e as irregularidades. Ex-juiz assinou o documento pedindo grampos ao presidente do TCE. O inelegível. Deputados burlam lei para dar título de cidadão catarinense para Bolsonaro. Nós nunca passamos um momento tão bom. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade. O ICL Notícias está no ar. Estão aparecendo agora. Salve, salve. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL para a gente fechar junto essa semana. Hoje, 6 de outubro de 2023, sexta-feira. Seja bem-vindo e bem-vinda. Você que vem com a gente durante toda a semana, sempre no cenário, a partir das 8 horas da manhã ao vivo, na TVT, no canal aberto 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que nos ouve neste momento na Rádio Brasil Atual, no 89.9, também na região metropolitana de São Paulo. Um abraço especial para você que nos acompanha na TV Crimore, no 10.3, da Grande Salvador, que também passa o pessoal da Bahia por momentos de muita violência. Infelizmente, no programa de hoje, a gente vai falar muito sobre violência, sobre esses assassinatos, essa execução que aconteceu na noite de anteontem, quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre as investigações, sobre o envolvimento da Polícia Federal, sobre o envolvimento da Polícia Civil e também o avançar das investigações e começar a entender o que o Comando Vermelho, o que as milícias, o que o tráfico tem a ver com essas mortes. Tem muitos detalhes para a gente falar. Fica junto com a gente, que a gente vai tentar entender o que aconteceu. Se é que dá para entender, bom dia para você, William, porque a gente não aguenta mais viver no meio de tanta violência assim. A gente precisa encontrar os culpados, mas como resolver isso ainda é um dilema, ainda é um desafio para a gente, para a nossa sociedade. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo que está assistindo o ICL Notícias, primeira edição. É verdade, Vivian. Ontem a gente falou sobre esse crime de manhã. A gente tinha poucas informações ainda e ontem as investigações avançaram muito. rápido e a gente tem muitas novidades para trazer para vocês. Por isso, fiquem com a gente aqui até as 10h30 da manhã para a gente falar sobre todas essas possibilidades desse caso. O que a gente sabe de certeza absoluta sobre ele é que é uma tragédia. É uma tragédia que deixou quatro famílias, três até agora, sem um ente querido. E a gente vê que a violência, especialmente nas grandes metrópoles do país, no Rio de Janeiro, em especial, não acontece em lugares onde as pessoas podem prever. Ela está espalhada pela cidade inteira. Então, ainda mais com essas características desse crime, é tudo muito ruim. É uma tragédia muito grande e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu estou acompanhando aqui vocês no chat. Sexta-feira é onde a gente vai trazer muitas novidades sobre esse caso. Pois é, essa execução aconteceu na noite de quarta-feira, hoje é sexta-feira, então a gente deu essa notícia ontem de manhã, foi por volta das 11h30 da noite, num quiosque ali no Rio de Janeiro, os médicos saíram do seu hotel, estavam no Rio de Janeiro para uma convenção internacional de ortopedia, desceram, atravessaram a rua, foram até o quiosque para jantar, para comer, já tinham pago a conta, a conta já tinha sido paga, eles estavam ali se preparando para sair quando eles foram assassinados. Eduardo Moreira, bom dia para você também, muito ruim te receber também aqui com essa notícia, mas esse vai ser o nosso tema central do programa de hoje, a gente precisa falar sobre isso. É, e tem que ser, Vivi, e tem que ser, bom dia Vivi, bom dia William, tem que ser porque é um crime bárbaro que puxa vários fios, sabe? Que puxa vários fios que a gente tem que encarar, a gente tem que enfrentar, a gente tem que discutir sobre esses temas. Eu queria antes até de começar a falar de muita coisa dura, muita coisa difícil, mas de muita coisa que tem que ser falada, queria deixar um abraço para o Chico Sá, hoje é aniversário do Chico Sá, né? Então, com todo carinho aqui, num dia duro, num dia difícil, mas lembrando aqui um dos nossos grandes amigos, um dos grandes participantes dessa equipe, dessa bancada, alguém com quem a gente aprende sempre e que tem muita história de jornalismo, e que tem muita estrada. E vendo tudo isso, eu tenho certeza que ele vê com olhos de espanto, que ele não vê com olhos de quem já se acostumou, porque é impossível se acostumar com o que a gente tem visto. Para mim foi muito difícil, Vivi, ver tudo isso, né? Primeiro porque, acho que falo por todos aqui do ICL, a gente tem um carinho muito grande pela Sâmia e pelo Glauber, eles costumam estar sempre aqui com a gente, são pessoas que lutam pela vida, são pessoas que durante a Covid lutaram para que todo mundo pudesse seguir protegido, vacinado, cuidado com médicos, com enfermeiras, enfermeiros, e ver uma pessoa amiga, uma pessoa querida, passar por um sofrimento desse é algo que nos destrói. Mas foi muito difícil para mim também, porque eu li essas notícias ainda na volta do Rio Grande do Sul, onde eu vi uma das maiores tragédias, talvez a maior tragédia que eu já pude presenciar ao vivo. Eu não avisei aqui no programa, que eu estava indo, eu já expliquei algumas vezes aqui, eu nunca aviso quando eu vou para esses lugares, parece que eu vou de surpresa, mas não vou, eu programo essas minhas idas, às vezes alguns meses antes, mas eu só digo depois que eu passei pelos lugares por questão de segurança. E o que eu vi no Rio Grande do Sul é difícil, por isso que eu tentei tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos, não foi para espetacularizar a tragédia, foi para tentar passar minimamente para as pessoas, o tamanho da tragédia. Eu nunca fui numa zona de guerra, mas a impressão que eu tinha era que uma bomba atômica, uma bomba nuclear, e não somente um morteiro, uma bomba ali de um tanque de guerra, uma bomba nuclear tinha estourado nas cidades onde eu visitei. E eu visitei várias cidades, visitei Arroio do Meio, visitei Mussum, aliás, em Mussum, essa aqui é uma foto em Mussum. E esse bairro, que não existe mais, esse bairro que não existe mais, ele fica ao lado, aqui olhando de frente para essa foto, atrás de mim, naquela foto que estava passando, atrás de mim está o cemitério da cidade. E as casas, aqui, e o cemitério atrás, todas as tumbas foram destruídas. Então você não sabe o que é casa, o que é tumba. Os ossos foram parar do lado de fora do cemitério e se misturaram com os móveis das casas, com a lama. As pessoas que moram ainda em várias das casas que conseguiram ficar de pé, elas contam de tudo aquilo que perderam. E a gente sempre imagina que elas perderam uma geladeira, a gente imagina que elas perderam uma mesa. Eu tirei essa foto, mas as pessoas perdem muito mais do que isso. As pessoas perdem as fotografias, as pessoas perdem as árvores que tinham no quintal, que foram plantadas pelos pais, pelos avós. As pessoas perdem a história. Como é difícil para um casal seguir adiante depois de uma tragédia dessa. Muitas pessoas perdem os seus casamentos porque não conseguem. Não conseguem mais viver um mínimo clima saudável de relacionamento depois de passar por uma tragédia dessa. E tudo isso acontecendo por uma tragédia climática que a gente teima e não aceitar. e não vê. Não, a gente acredita, Eduardo, a gente vê. Mas nós, como espécie humana, seguem achando que basta dar um jeito. Veja que uma das casas, uma das casas, em uma das cidades que eu visitei, tem um morador cujo avô, esse morador de hoje, bem velhinho, o avô dele construiu a casa. E a casa data de 1890. E desde 1890, inclusive 1890, a região sofre com enchentes, porque você tem vários rios. Um deles, o Taquari. O Rio da Taquara, o I no Guarani quer dizer rio, água, quer dizer várias coisas. Então, quando termina com I, você está se referindo ao que vem antes, o Rio das Taquaras. O Rio Taquari, ele já subiu várias vezes. Você já teve várias enchentes. E eles pegaram o hábito numa dessas casas, nessa casa que está construída desde 1890, a fazer como algumas pessoas fazem com os filhos. E ele vai crescendo, você faz um marco na parede e escreve a data quando ele tinha seis anos de idade. Aí você escreve a altura dele quando ele tinha doze anos de idade. E eles começaram a marcar as enchentes. E tem a enchente lá de 1890, tem a enchente que tinha sido a maior enchente que o Sul já tinha passado de 1941. Uma enchente que destruiu tudo. Essa enchente, ela só foi superada em 2020. Em 2020, a marca fica ali dois centímetros acima de 1941. Dois centímetros. Eis que veio essa enchente. sabe qual altura ficou a marca da enchente do mês passado, William? A de 2020, a maior até hoje, tinha ficado dois centímetros acima da de 1941, que tinha sido a mais trágica de todas. Essa enchente, essa enchente fez uma marca dois metros e oitenta acima da de 2020. As pessoas me diziam que subiam com suas filhas, seus filhos, e estamos falando de pessoas com setenta, oitenta anos de idade, subiam sem ter tempo de carregar nada, porque a água, diziam eles, vinha rolando. O rio vinha rolando. e na laje, no que seria um terceiro andar, casas de dois andares, então eles em cima do segundo andar, eles viam o rio subindo numa velocidade brutal, carregando árvores, carregando outras casas, carregando carros, e tinham a certeza que iam morrer. Os barcos, os equipamentos da defesa civil dos bombeiros não davam conta, então eles precisavam dar ajuda um do outro e improvisavam barcos, improvisavam botes e as que foram salvas foram salvas pela ajuda dos outros. Mas muitas, muitas nos lugares onde eu fui morreram e muitas ainda seguem desaparecidas. Pelo menos oito pessoas seguem desaparecidas. Eu fiz essa cena aqui faz mais de um mês a lama passa dessa altura e o rio ele está quase 30 metros ali para baixo, quase 30 metros. A ponte que ligava a cidade ao outro lado do rio, Mussum, a ponte ela está jogada a quase 100 metros de distância como se fosse um pedaço de papel que a gente deu um peteleco. As casas que sobraram sobraram tortas. as vigas estão caídas, os ferros da estrutura estão para fora e apesar de toda essa solidariedade, apesar de toda essa ajuda, a tragédia já está sendo esquecida. Porque a gente vai passando de tragédia para tragédia. Petrópolis foi assim, as enchentes na Bahia também foram assim. Em poucas semanas ninguém mais vai estar falando de Mussum, ninguém mais vai estar falando de Arroio do Alto, mas as pessoas lá vão estar vivendo ainda os efeitos dessa tragédia e precisando de ajuda. irmão, é uma aula, é uma aula de vida conversar com as pessoas que passaram por isso. É uma aula de vida porque a lógica não explica de onde alguém pode tirar forças para se reerguer como essas pessoas estão tirando. Mas a resposta é muito simples. Você sabe de onde elas tiram força? do grupo, do coletivo, do conjunto. E é o que a gente mais tem perdido no mundo de hoje, a força do grupo, a força do coletivo. Eu repito o tempo inteiro aqui, o mais especial que a gente tem no ICL e como o ICL foi lembrado pelas pessoas que eu encontrava em todos os lugares no Sul, a força que a gente tem aqui não é o noticiário que a gente tem que é muito especial. Não são os comentaristas que a gente tem que são todos muito especiais. Não são os efeitos que a gente coloca o estúdio, o telão. A força que a gente tem aqui é ter uma comunidade. E a gente tem que usar o ICL para reforçar outras comunidades, como, por exemplo, o movimento dos pequenos agricultores. O mundo, o mundo, está descendo ladeira abaixo. Frei Sérgio, que estava aqui comigo. Frei Sérgio, um, assim, um verdadeiro herói para muitos anônimo. Mas um herói pelo trabalho que faz. Um frei franciscano e que dedica sua vida a cuidar dos outros. Irmão, o mundo está indo por vinagre e a gente está aqui, tocando violino e dançando e tentando dar uma ajeitadinha. Não existe mundo daqui a 100 anos. Não tem mundo se a mudança não for radical e completa. Não tem como. Veja, veja, eu separei um gráfico aqui enquanto eu estava lá, Vivi. Um gráfico do Financial Times. Sabe o que que esse gráfico aqui mostra? Esse gráfico aqui mostra o seguinte. Ao longo desse ano, ao longo desse ano, em azul, são as empresas de combustível fóssil, de petróleo. Em vermelho, o valor das empresas de energia renovável, de energia limpa. O que que aconteceu? Por causa da pandemia, o mundo passou a viver uma inflação muito alta. Para combater a inflação muito alta, os países subiram suas taxas de juros. Quando os países subiram suas taxas de juros, tudo aquilo que é projeto, que precisa de dinheiro emprestado para acontecer, se você tem que abrir uma padaria, se você tem que abrir uma loja de roupa, uma confecção, se você tem que abrir uma indústria, você precisa de dinheiro para fazer aquilo, você tem que pegar ali um financiamento no banco. O que que aconteceu com a inflação alta? A taxa de juros subiu, o financiamento ficou mais caro, tudo que era projeto novo começou a ficar muito mais caro, as pessoas começaram a deixar de fazer os projetos novos, as pessoas começaram a ter prejuízos nessas empresas porque a dívida ficou mais cara, essas empresas estão começando a quebrar, e quais empresas estão voltando com tudo agora, nesse momento pós-crise? As empresas de petróleo, as empresas de combustível fóssil. Então, irmão, não é que está dando uma melhorada, a gente está acelerando para o fundo do poço e tocando violino e sambando, acreditando nas melhorinhas estéticas, e longe de mim está falando de Brasil só, a gente está falando de planeta, a gente está falando de mundo, infelizmente, infelizmente, o que a gente viu agora no Sul vai ser a regra, não vai ser a exceção. Infelizmente, essas tragédias vieram para ficar e nos resta fazer duas coisas, mas, quando eu digo fazer, é dedicar a vida a isso, não é simplesmente fazer nas horas vagas, a primeira delas, irmão, cuidar de quem está ao nosso lado, trazer de volta a cultura do cuidado, trazer de volta a cultura do coletivo, sofrer com o sofrimento desses irmãos e irmãs, pegar um pouco dessa dor para a gente, pegar um pouco da responsabilidade de reconstruir isso para a gente, é um problema nosso sim, não importa se aconteceu a mil quilômetros de onde a gente está, não importa se aconteceu em outro continente, o problema é nosso também, e a segunda coisa é o seguinte, esse problema não é do El Ninho, da Laninha, isso é a gota que faz transbordar o caldeirão, mas o caldeirão está cheio por causa do modelo e para falar direto, econômico que a gente escolheu, o modelo onde ter mais e mais e mais significa mais poder e mais poder e mais poder o modelo onde você nem pensa no que você precisa, você só pensa o tempo inteiro no mais, na comparação, na competição, em ganhar, em ser melhor, em passar por cima, em vencer, esse modelo destruiu o planeta e boa parte das pessoas. Esse modelo destruiu o planeta e boa parte das pessoas. Eu parabenizo a Caritas, que é uma organização que atua no mundo inteiro e mais de uma centena de países ligada à Igreja Católica, até o Papa, que é uma pessoa que, enfim, se dedica muito a divulgar o trabalho da Caritas, que foi quem coordenou esse programa aqui, doou também sementes, mas doou equipamentos para essas pessoas poderem reconstruir suas casas, material de limpeza, de higiene, etc. ao movimento dos pequenos agricultores que deu uma contribuição inenarrável para tudo isso. E aqui no ICL, toda a comunidade, a ajuda que todos aqui deram, fazendo ali a doação de R$ 10, R$ 50, R$ 100, R$ 500, teve gente que doou todos os valores aqui e a nossa ajuda fez muita diferença. Então eu ali era um representante dessa nossa comunidade que tem que se colocar cada vez mais para ajudar. Ajudar. E um cara lá me falou uma coisa, um frei, um frei franciscano me falou o seguinte, falou, Eduardo, você falou uma coisa hoje que eu nunca tinha parado para pensar. Doação sem sofrer junto é assistencialismo. Não basta doar, a gente tem que sofrer junto. A gente tem que estar ao lado sentindo a dor, sentindo a lança entrar na gente também. Ah, mas eu não aguento, a minha vida já é tão sofrida. A gente aguenta, porque por incrível que pareça, quando você abre o peito para pegar um pouquinho do sofrimento do irmão, da irmã para você também, junto com sofrimento vem força, irmão. Junto com sofrimento a gente fica mais forte também. E essas pessoas ensinam isso, porque se não fosse assim, elas não aguentariam. E no meio dessa tempestade que se passava pela minha cabeça depois de ver tudo isso e quando você volta, você fala, mas como assim eu vou deixar as pessoas lá? Como assim eu vou voltar para a minha vida, dormir na minha casa? Eu soube desse crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro. mais eu estava Vivi e William e talvez isso uma coisa que me ajudou, eu estava em outro lugar mental, eu estava com uma lógica diferente dessa nossa lógica do dia a dia, da corrida do dia a dia e fiquei prestando atenção no que as pessoas estavam discutindo sobre o assassinato sobre o assassinato dos quatro médicos no Rio de Janeiro. A primeira coisa que me veio, a primeira coisa, como estão Samia, Glauber, os familiares dessas pessoas, os filhos e filhas, os pais e mães, a primeira coisa, uma cena de um assassinato que todo mundo viu os tiros antigamente a gente não vai percebendo, o sapo é a panela, a panela vai esquentando, a panela vai ficando fervendo, antigamente não, as imagens não podem ser mostradas, de repente a imagem é mostrada borrada, daqui a pouco a imagem não tem mais nada borrado, daqui a pouco as pessoas começam a editar, sabe-se lá se vão botar efeitos especiais, permitir que a gente assista em 3D alguém sendo assassinado, com som, a inteligência artificial daqui a pouco vai reproduzir a cena para a gente poder se sentir como se estivesse sentado ao lado das pessoas que foram mortas, perceba, perceba e hoje as coisas que eu vou falar aqui são para incomodar um pouco mesmo, perceba que com junto com o nosso pesar, com a nossa revolta, existe também um envolvimento que a gente sem perceber acaba tendo na espetacularização, num crime que acaba virando para muita gente sem que as pessoas percebam e para os canais de mídia também, acaba virando entretenimento. Eu sei que é forte, incomoda quando eu falo isso, mas o crime acaba virando entretenimento. Irmão, você percebeu que virou para muita gente um jogo, Vivi, de adivinhar, de brincar de detetive? As pessoas começaram a brincar de detetive. Ah, não é brincar de detetive, é porque a gente... É brincar de detetive, irmão. É ver quem adivinha primeiro quem matou. É ver quem tem a teoria ali que vai ser no final acerta. É quase como jogar na loteria. Coluna da esquerda, coluna da direita, coluna do meio. Acertei. Olha só, olha só. Saiu aqui o resultado da polícia que investigou, tem uma gravação. Está vendo? Eu disse desde o começo. Como assim está vendo, irmão? Como assim está vendo? você está em co-planeta. Você não está vendo o que aconteceu? Veja que as pessoas estão falando o seguinte, ah, foi engano, mataram por engano. aos outros, não mataram por engano. Vivi, como se fizesse grande diferença. William, vamos pensar as duas situações. se mataram por engano. Se mataram por engano. Irmãos, chegaram num carro, estacionaram numa via movimentada no Rio de Janeiro, quatro pessoas saíram e mataram na frente de todo mundo, três pessoas, Deus queira que não quatro, porque tem um quarto que está muito ferido, e foram embora. E a gente está discutindo, foi engano ou não foi engano? Ah, foi engano. ufa, foi engano, está vendo? Então não foi. Como assim? Muda alguma coisa? Muda alguma coisa? Se foi engano ou se não foi engano, as hipóteses do jogo de detetive são, foi engano, ou algo ligado com a máfia das próteses, ou um crime político, dado que entre os médicos existia o irmão da Sâmia. Se foi engano ou se não foi engano, a gente está falando de uma guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde as pessoas matam na frente de todo mundo e saem. Aliás, seguindo ainda nessa linha, hoje a notícia é a seguinte, foram encontrados mortos. Exato. Aí outros vão ter a sensação também, resolvido, resolvido, pronto, está vendo? Os caras mesmo já resolveram, tinham cometido um erro, mas já resolveram. já até, eu li matéria hoje no jornal, que quem teria avisado a polícia de que os caras foram mortos foram os próprios informantes do crime para dizer o seguinte, ó, pode ficar tranquilo que a gente já resolveu. Está tudo resolvido. Entre nós mesmos. Irmão, como assim? Mas aí eu fui além ontem no que eu estava pensando e pensei numa frase que eu acabei de falar, que eu acabei de falar e que passou batida e que todo mundo falava ontem e que a TV falava ontem e que a Globo falava ontem, que o UOL escrevia ontem, que eu falava ontem, que nós aqui no ICL falávamos ontem, que direito e esquerda, que defensores dos direitos humanos e pessoas que são aquelas que acham que bandido bom é bandido morto, todo mundo falava ontem sem perceber o absurdo que falavam. Eles falavam o seguinte, veja a que ponto chegou o Rio de Janeiro. As pessoas agora não estão nem aí para descer do carro e matar as pessoas na Orla da Barra. Irmão, por que que matar na Orla da Barra é pior do que matar dentro da favela, irmão? Por que que matar num quiosque é pior do que matar na Maré, no Complexo do Alemão? Mas veja que até, até no campo progressista, até na esquerda, a gente, estruturalmente, a nossa lógica acha um absurdo a ousadia, a palavra que se usou ontem à noite, a ousadia dos bandidos. Por que que a ousadia é matar ali? A ousadia é matar e ponto. A ousadia é matar os quatro médicos. A ousadia é matar os caras que não são médicos na Baixada Santista. A ousadia é matar no Beco, onde não tem câmera. A ousadia é matar na Bahia, em Salvador. Mas a gente, a gente não acha tão ousado matar no Beco, matar na favela e matar a gente pobre como a gente acha ousado matar ali, que a gente diz, na frente de todo mundo. veja como estruturalmente a gente considera mais aceitável ou digno de menos tristeza, de menos indignação. E não é de maneira alguma para dizer que não é ousado isso. Porque isso é óbvio que é bárbaro, é ousado. é inaceitável, é a marca, é a marca da tragédia que virou o Rio de Janeiro. Mas é tão ousado, é tão ousado matar da forma como foram mortas as mais de 50 pessoas esse ano na guerra entre a milícia e o tráfico. Essas, as que são reportadas, as que se sabe, as que estão nas estatísticas oficiais. Sabe-se lá se não foram centenas que foram mortas. A gente acha mais ousado matar num quiosque da Barra. Não é mais ousado. É tão ousado quanto. O Rio de Janeiro, irmão, o Rio de Janeiro, ele hoje é um estado, mas não é só o Rio, não, tá? Não é só o Rio. É um estado que foi dominado pela milícia. E as pessoas, no começo, elas incentivavam a prática miliciana. Enquanto poucos grupos apontavam o dedo e acusavam as milícias, como, por exemplo, Marielle, Freixo, as pessoas achavam, não, a milícia vai nos livrar do tráfico. A milícia é formada por ex-policiais. A milícia não deixa que as pessoas usem drogas. A milícia tem penas super duras para quem rouba alguma coisa na comunidade. Hoje, é diferença nenhuma. Porque a milícia, ela trafica também. A milícia, ela traz cocaína, ela distribui as drogas, ela, enfim, ameaça, ela mata e o tráfico vem de gás, vem de o gatunete, tem o transporte das vans. A luta hoje não é pela forma de atuar. A luta hoje é por território. A luta é por território. mas eu te pergunto uma coisa, irmão, para não fazer nenhuma acusação aqui no programa, você deve lembrar de um gráfico que tinha no estado do Rio de Janeiro que mostrava as áreas que são dominadas pela milícia e as áreas onde Bolsonaro e Cláudio Castro venceram por uma diferença maior de votos. irmão é o mesmo gráfico. É o mesmo gráfico. Bolsonaro já defendeu milícia publicamente. Bolsonaro já defendeu milícia publicamente. Bolsonaro já condecorou chefes de milícia. São Paulo está indo pelo mesmo caminho e em vários lugares vive a mesma realidade. E a gente aqui vendo o mundo porque é a mesma notícia viver. É a mesma e parece assim uma insanidade do Eduardo falar isso mas a tragédia das enchentes no sul é a mesma notícia das mortes pela milícia no Rio. É o modelo. É o modelo que exclui é o modelo que oprime eu li num livro enquanto eu fazia essa viagem e eu li livros que tinham a ver com a data que pra mim é muito importante o dia de São Francisco de Assis e num dos livros um dos maiores estudiosos da história bíblica ele fala uma frase que é o seguinte o problema não é a pobreza o problema é a opressão e essa frase é muito forte e dá pra ter um programa de duas horas conversando sobre essa frase porque pobreza e riqueza inevitavelmente o mundo vive viveu e viverá em qualquer modelo econômico porque existem ciclos existem ciclos de seca existem ciclos de abundância existem tentativas que dão certo tentativas que dão errado existem tecnologias que ajudam muito outras que não conseguem acompanhar a necessidade das pessoas então existem momentos onde seremos mais ricos e momentos onde seremos mais pobres mas quando você tem a opressão significa pessoas que tem aquilo que não deveriam ter que mandam em quem não deveriam mandar que decidem não só por elas mas também por outros que comandam os destinos que não são seus e no mundo onde você tem opressão você tem cada vez mais acúmulo você tem cada vez mais disputa briga por poder e isso destrói as pessoas e o planeta que estão absolutamente interligados eu vi eu vi a milícia começar no Rio de Janeiro eu trabalhava e mandei para vocês o estudo aqui ontem com o meu nome no nosso grupo eu trabalhava num projeto da PUC do Rio de Janeiro em 1993 1994 1995 eu estive em Rio das Pedras onde uma das pessoas que é personagem dessa história desse crime bárbaro é um dos comandantes do crime na época a época chamava-se polícia mineira nem o nome de milícia tive eu chegava na comunidade para fazer um projeto de contenção de encostas eu sou engenheiro civil era recebido pelos chefes da polícia mineira e vi aquilo começar com essa com essa história de que era uma maneira de combater o tráfico irmão é uma maneira de roubar poder é uma maneira de disputar poder e no final quando começa a ter disputa de poder 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 não importa o que você faz é igual war é disputa por território vale qualquer coisa a gente vai conversar com vários especialistas vai ouvir várias teses mas não vamos nos esquecer não vamos nos esquecer que antes de qualquer coisa tem que existir o nosso consolo o nosso abraço o nosso carinho a nossa preocupação o nosso cuidado com as pessoas que estão hoje sofrendo essas mortes todas as das tragédias naturais dos crimes que aconteceram no Rio de Janeiro em primeiro lugar o cuidado com as pessoas e em segundo lugar a gente aproveitar isso que está acontecendo para prestar atenção um pouco nas coisas que a gente faz nas coisas que a gente pensa nas coisas que a gente fala a gente está brincando de detetive a gente está achando uma ousadia um crime acontecer na beira-mar num bairro como é que a gente chama bairro o que qual a palavra que a gente usa para nobre nobre olha que loucura é um bairro nobre a gente não fala que é um bairro rico como assim se ele é nobre o outro é o que o outro é indigno porque o contrário de nobre irmão é lixo é porcaria é que não vale sem perceber nós até os que se dizem progressistas dividindo gente subjente nobre lixo ousadia normal e isso diz muito sobre como a gente chegou até aqui Obrigada Edu ótima reflexão que você trouxe para a gente e muito importante a gente pensar e falar sobre isso a gente precisa sair desse lugar onde a gente está encontrar os meios para isso obrigada Beleza Vamos conversar com o Guilherme Amado agora o Guilherme também tem atualizações e a gente é importante a gente dizer também que nesta manhã Capelli que representa o governo federal vai se encontrar tem um encontro marcado para essa manhã com o governador do estado do Rio de Janeiro também para falar de como ficam as investigações a partir de agora Guilherme bom dia para você vamos conversar um pouco a gente tem aqui algumas atualizações acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os suspeitos que foram encontrados mortos em dois carros na zona oeste do Rio de Janeiro a gente já tem essa informação e dois deles foram identificados como realmente participantes desse assassinato dessa execução que aconteceu no Rio de Janeiro vamos só lembrar um pouco na linha de investigação e a gente já vai falar desses suspeitos também o William vai trazer algumas informações fazendo esse link mas a principal linha de investigação até agora diz que um dos médicos o Perseu que tinha 33 anos de idade que morava no interior da Bahia e que aliás gente estava visitando o Rio de Janeiro pela primeira vez na vida foi confundido com o Taylon de Alcântara Ferreira Barbosa Pereira Barbosa de 26 anos que era condenado por integrar milícia ele estava em liberdade condicional desde o dia 29 de setembro e detalhe ele morava a 900 metros ali do quiosque e ele era o atual responsável ali por essa milícia no lugar do pai dele pai dele que era aliás ex-policial militar só uma informação importante para a gente trazer aqui também e a linha de investigação da polícia então vai né Guilherme direto nessa confusão imaginam-se que eles teriam feito essa teriam confundido o médico com o Taylon e o Taylon acho que o William pode até me ajudar aqui a gente fazer essa timeline toda tinha já uma ligação com milícia com tráfico e a gente tem outros nomes ainda envolvidos inclusive com aquele áudio também que foi vazado e que dá conta de que realmente parece que foi essa confusão é isso acho importante a gente ouvir o Guilherme mas é uma história muito intrincada a gente viu muitos elementos rápidos o que prova que a polícia já estava investigando esses milicianos esses traficantes há algum tempo né Guilherme sim bom dia Diluca bom dia Vivi bom dia Edu todos que nos assistem vocês devem lembrar ontem quando a gente falou do caso eu comentei eu falei olha com a experiência de quem cobriu polícia no Rio eu digo tem duas possibilidades ou de fato tem alguma alguma conotação política ou eles foram mortos por engano eu falei isso porque o padrão desses assassinatos não é um padrão por incrível que pareça não é um padrão comum ao Rio de Janeiro com toda a sua violência foi uma execução feita por num modo que parece execução de cartel parece execução de tudo que a gente vê acontecer na fronteira do Brasil com o Paraguai Pedro João Cabaleiro o que a gente vê no México o que a gente vê na Colômbia e considerando que os quatro os três mortos e o outro ferido são médicos isso pra mim ficou muito claro ontem de manhã eu falei olha a chance de ter sido engano é muito grande muito grande e de fato isso está é a principal linha de investigação e está tendendo a ser confirmado há um grampo de qualidade muito ruim uma interceptação telefônica mas que em algum momento se fala para um dos dos grampeados um dos interceptados posto 2 quando a gente vê a foto de um dos médicos e do do miliciano do filho do miliciano que que seria o alvo realmente eles são parecidos tem o mesmo biotipo é é se você vê o rosto não tem o rosto em cima não tem muito a muito a ver mas os dois com a cabeça raspada ou carecas né de barba gordinhos então tem uma semelhança grande aí e e é um grupo miliciano que vinha sendo investigado isso está claro tanto que já havia uma interceptação telefônica e um grupo que estava em confronto está em confronto com o comando vermelho que é a principal facção criminosa do Rio de Janeiro do tráfico de drogas e aí hoje de madrugada se confirmou uma informação que ontem já circulava ontem na parte da tarde à noite já circulava de que os criminosos dos assassinos teriam sido executados pelo comando vermelho a mando do comando vermelho e à noite encontraram três corpos desses três corpos dois segundo a polícia seriam dos executores dos médicos ontem esses dois corpos teriam sido deixados propositalmente pelo comando vermelho para que a polícia encontrasse e o caso não ficasse sem o desfecho porque o medo do comando vermelho segundo a polícia ainda é que houvesse um revídeo muito forte por parte das autoridades em virtude da comoção que o caso gerou da indignação é aquilo que você estava falando a forma como a nossa sociedade ela é ela é estruturada com seus preconceitos com seus racismos ela faz com que a morte de três médicos na orla da Barra de Tijuca um ponto nobre da cidade gere uma comoção que infelizmente a morte dos nossos irmãos você usa muito essa expressão acho muito feliz negros na favela não gera não haveria um revídeo brutal medo de revídeo brutal por parte do comando vermelho se esses mortos tivessem sido mortos na perda de uma favela dentro de uma favela é e o que a gente é importante dizer a gente não está falando que não deveríamos estar tão comovidos a gente tem que estar comovido indignado revoltado só que essa nossa revolta ela só acontece às vezes e às vezes não acontece né veja que quando a gente vê a a chacina que aconteceu em Santos em Salvador na Cidade de Deus na Maré etc a gente imediatamente o que a gente a primeira coisa que a gente começa a buscar a ficha de quem morreu não mas calma aí vamos ver se quem morreu era bandido ou não é a primeira coisa que a gente começa quando a gente fica sabendo quando então o papo é o seguinte o papo é que a situação no Rio de Janeiro a situação em Salvador a situação gerada por essa por essa disputa que é fruto que é fruto do modelo que a gente escolheu viver essa situação essa é a situação trágica essa é a situação que tem que nos indignar todo dia como estamos indignados hoje que essa indignação de hoje seja meu irmão a nossa mola propulsora seja o que nos move e outra coisa Gui é você pode ter certeza você pode ter certeza que se começar a aparecer coisa ao longo do dia que mostra realmente foi essa turma que matou vai dar nas pessoas uma sensação de tipo assim ufa tá resolvido vingado entendeu vingado ó só descobriu quem foi matou por engano tribunal do crime matou de volta pô ufa essa resolveu rápido e o Rio continua igual irmão o Rio de Janeiro hoje tá igual tava ontem e ontem tava igual tava anteontem ah mas matou os caras se é que matou mesmo né se é que essa é a versão final do crime que a gente nunca vai saber a versão que aconteceu de verdade não tem nada resolvido Gui não tem nada resolvido entendeu e que se alguém acha que o que vai resolver é botar 500 blindados e tanques e não sei o que e subir a favela e sair matando um monte de gente atirando e fazendo um gueto pô tá mega enganado porque já tentaram fazer isso no Rio de Janeiro entendeu é a estrutura de poder do Rio de Janeiro que tem que ser colocada em xeque em questão a gente eu ontem vi um tweet que eu achei perfeito e ilustra muito bem o que é o Rio uma pessoa não me lembro exatamente quem colocou assim estive há pouco no quiosque onde foram assassinados os médicos isso era final do dia início da noite a perícia já tinha terminado o quiosque já estava limpo e na mesa onde tinha tido assassinato já estava o molho de pimenta os guardanapos e pessoas sentando como se nada houveram isso é o Rio na sua essência hoje é essa banalização hoje esses quiosques vão passar em frente a ele algumas pessoas vão comentar foi aqui aqui que mataram os médicos outras pessoas não vão estar nem aí não vão saber o Moise a vida vai se tocar normalmente o Moise foi espancado e morto no quiosque igualzinho igualzinho irmão aí o que aconteceu só pra lembrar que a gente esquece só pra lembrar que a gente esquece o Moise negro foi espancado torturado amarrado e morto num quiosque desse aí o Renato Freitas chegou e resolveu fazer um protesto porque ficou indignado que nem a gente está indignado agora aí lá em Curitiba entrou numa igreja com um grupo de pessoas e fez uma manifestação pacífica o que que fizeram irmão? caçaram o mandato do Renato caçaram o mandato do Renato Freitas eu tô vendo aqui um comentário eu tô vendo aqui um comentário e é maravilhoso esse comentário ter aparecido eu tava torcendo pra ter aparecido o comentário que apareceu foi assim pena de morte irmão já teve a pena de morte teve a pena de morte aconteceu já você queria a pena de morte pronto você foi contemplado com o seu pedido mas sim imediatamente porque se a versão a versão que é a versão que ela é tida hoje como a mais provável muitas pessoas acham que o caso tá até fechado resolvido o cara que matou eles foi morto a sua pena de morte já aconteceu dessa vez você teve o seu pedido o atendido instantaneamente estão todos mortos os que mataram e aí irmão e agora espera o próximo quando tiver o próximo mata de novo aí espera o próximo quando tiver o próximo mata de novo o Rio hoje tá mais seguro porque morreram essas pessoas você acha que o Rio tá a pena de morte que você defende já é a regra já é a regra nos lugares onde o Estado não entra você leu nas notícias o tribunal do tráfico o tribunal que a gente chama de tribunal do crime tribunal do tráfico a gente dá esses nomes né é aquela história não necessariamente é o nome que que é dado por quem vive ali né a realidade mas vamos lá existe a pena de morte eles chegam vem cá o que vocês acham o cara tem o direito de se defender ainda tem isso quem já já viu aquele documentário PCC o cara vai lá ele apresenta defesa um defende como se fosse como se fosse um tribunal mesmo e a pena lá já é de morte é menos violento por causa dessa pena de morte deu certo funciona então Gui é é eu não tenho dúvida que isso vai acabar ganhando uma 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 conotação né é oportunista por várias pessoas que agora vão tá vendo tem que fazer isso tem que fazer aquilo vote em mim né vai vão surgir alguns alguns novos personagens dessa dessa tragédia só que as pessoas não param pra pensar que pô se pena de morte adiantasse então tá resolvido nesse caso tá resolvido porque os caras já morreram não tem mais problema vamos passar pro próximo o Rio de Janeiro agora tá mais tranquilo e não tá não tá mais tranquilo eu vi uma informação agora não sei se se vocês já tinham comentado antes de eu entrar mas pelo que eu assisti não é a o G1 subiu uma uma matéria mostrando que trazendo informações também de fontes da polícia do Rio dizendo que a morte do do miliciano que seria o alvo né no lugar do do Perseu de um dos médicos ela já era uma morte por vingança do assassinato de um traficante um traficante chamado do apelido de Vin Diesel é do Comando Vermelho Paulo Aragão Furtado conhecido como Vin Diesel foi assassinado em 16 de setembro dentro de uma de uma comunidade da Zona Oeste ali perto da de Rio das Pedras Gardene Azul é um bairro de Acarapaguá e essa em retaliação assassinato vingança um assassinato desse Vin Diesel que teria tido a participação do Taylon de Alcântara Pereira Barbosa que é o filho do miliciano que foi confundido com o Perseu com quem o Perseu foi confundido né ele ele seria o alvo pra vingar a morte desse Vin Diesel então quer dizer essa essa sucessão de uma morte pra vingar a outra pra vingar a outra pra vingar a outra isso era uma coisa que no Rio era muito comum entre o jogo do bicho nos anos 90 nos anos 2000 os grupos de bicho um matava o outro dentro da mesma família lá da família do Rogério Andrade tinha tinha uma disputa muito grande por quem seria o o sucessor quem levaria a família à frente o número um da família na família mais importante do jogo do bicho aí depois passou a ser muito comum entre grupos milicianos e agora a gente vê um terceiro momento dessas execuções que são que é o tráfico com a milícia e isso fica muito claro esse modo desoperante no que a gente viu ontem a polícia estava ressaltando ontem isso os assassinos não agiram com o profissionalismo que matadores de aluguel geralmente tem e aí os policiais apontavam nas imagens uma série de indícios de como que eles não eram matadores de aluguel profissionais não eram Rony Lessa não foi um assassinato que teve aquele nível de planejamento aquele nível de profissionalismo que teve o da Marielle por exemplo e do Anderson eles entraram atirando uma quantidade de tiros brutal para 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 quatro alvos 33 projetos no total 30 segundos isso exatamente retornam ainda para ter certeza que conseguiram matar e isso logo chamou atenção dos policiais isso aí não é grupo profissional e o que está se mostrando é isso eram traficantes que foram vingar a morte de outro traficante que tinha sido morto no dia 16 de setembro a menos de um mês é isso eles não usavam máscaras que normalmente isso acontece não tentaram cobrir o rosto em nenhum momento um deles estava de bermuda o que segundo a polícia de acordo com as investigações e que conhecem desse tipo de grupo não costuma acontecer então dá aquele entender de que de repente foi uma coisa meio ali em cima da hora ainda mais com essa coisa da ligação também que eles receberam e outra suspeita da polícia também em relação ao tipo de arma usada eles usaram pistolas e normalmente nesse tipo de crime que é um crime combinado organizado e tal eles usam fuzis agora tem uma outra informação acho que a gente podia até aproveitar porque a gente está falando sobre isso agora e trazer um post da Mônica Bergamo que fala exatamente sobre esse ponto que você trouxe agora que eu vou pedir para colocar no telão e vou ler que diz o seguinte ela fala assim vamos ver se a gente entendeu bem a narcomilícia sócia do comando vermelho decidiu matar um miliciano se enganou e matou os médicos então o comando vermelho matou os narcomilicianos que mataram e avisou a polícia avisou a polícia que então comunicou a imprensa caso encerrado está perfeito a Mônica Bergamo foi muito feliz nesse comentário principalmente o final caso encerrado olha a loucura que vem escrita antes olha a loucura que vem escrita antes mas por que dá essa sensação de caso encerrado porque a gente tem um pouco na cabeça que é o seguinte vingou resolveu é isso que eu falo quando eu falo a questão da pena de morte não é que a gente não tem gente vamos falar aqui vamos lá todo mundo aqui é ser humano todo mundo aqui tem filho tem pai tem mãe tem alguém que gosta entendeu então quando a gente vê um crime bárbaro como esse é normal eu sinto isso também e não tenho orgulho de sentir isso não me sinto mal por sentir assim mas eu tenho vontade de vingança a gente fica com vontade gente lá dentro em algum lugar é normal não é que todo mundo tem pessoas que são mais iluminadas que são mais elevadas eu eu em várias situações dessas quando eu vejo por exemplo quando fazem com criança com não sei o que a vontade que eu tenho é o seguinte meu irmão vontade é de matar esse cara eu tenho eu tenho ainda mais quando é com alguém que enfim liga alguma chave em mim que me lembra de alguma pessoa eu faço eu tenho vontade de matar esse negócio o meu único ponto aqui é o seguinte se matar resolve e eu não estou falando que tem que matar ou que não tem que matar eu eu não sou a favor da pena de morte mas não é esse o caso o caso é se matar resolve é o posto da Mônica Bergamo a milícia ela ela entrou em confronto com a narcomilícia que estava num acordo tácito com o comando vermelho como matou por engano o comando vermelho pegou matou a narcomilícia caso encerrado caso encerrado vamos pro próximo mas vem cá e a narcomilícia e a milícia e o comando vermelho e a disputa territorial no Rio de Janeiro não esquece o caso tá encerrado matou vingou vingou tá vingado então esse esse que é a armadilha que a gente tem que fugir da história não é discutir pena de morte ou não pena de morte tem que discutir pô que porra é essa que tá acontecendo no Rio de Janeiro entendeu e que não é só no Rio de Janeiro eu vou eu vou me despedir do Guilherme eu sei que o Guilherme precisa inclusive Guilherme a gente ouviu os chorinhos aqui viu eu te disse que você ia tentar mas não ia esse dia chegou né esse dia chegou você ouviu Edu a gente ouviu aqui a Manu chorando tá mas o chorinho até trouxe alegria aqui pro nosso coração nesse momento tá porque a gente não tinha ouvido ainda então ela já fez a sua primeira participação ainda que remota aqui no nosso programa querido obrigada a gente vai seguir acompanhando esse caso a gente conversa na segunda-feira contigo um bom dia pra você valeu pessoal bom programa pra vocês bom fim de semana até segunda até segunda abraço pessoal a gente vai seguir ainda falando muito sobre esse tema mas antes a gente dá aqui agora a nossa parada pra gente trazer o nosso giro de notícias vamos lá vamos acompanhar execução de médicos no Rio governador Cláudio Castro recebe logo mais Ricardo Capelli do Ministério da Justiça na pauta o apoio da Polícia Federal nas investigações Nobel da Paz Prêmio vai para a jovem ativista irariana que luta pelos direitos da mulher Cornel West candidato a presidente dos Estados Unidos considerado o maior pensador negro da atualidade quer disputar votos da esquerda esses são os destaques desta manhã no giro de notícias Pois é gente a gente vai seguir falando sobre esse tema então agora a gente vai receber o deputado Chico Alencar para a gente conversar e falar sobre toda essa repercussão desse crime repercussão política e as novas informações que a gente tem também né Guilherme né William sobre esse crime bárbaro Bom dia bom dia deputado Bom dia boa sexta-feira para todo mundo é um prazer estar aqui com vocês apesar de tratar de assunto amargo que não está nada resolvido eu quero concordar com o Eduardo caso encerrado coisíssima nenhuma o crime e isso é uma ação política está muito embutido no Rio de Janeiro Estado União Unidade Miliciana da Federação Bom dia deputado é um prazer receber o senhor aqui no ICL eu queria começar perguntando justamente sobre isso as linhas de investigação até agora as que pelo menos fazem mais sentido pelo que a gente leu tem realmente esse elemento do engano da confusão de terem confundido uma das pessoas que foi executada com um miliciano que estava sendo jurado e estava sendo procurado por narcotraficantes eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características desse crime ainda há uma possibilidade de suspeita de crime político ainda que essa linha de investigação não tenha sido tratada com tanta ênfase pelas forças de segurança e além disso mesmo que não seja um crime político relacionado a Sâmia Bonfim a deputada o irmão da Sâmia isso ainda tem a ver com essa política de segurança pública que está instalada no Rio de Janeiro deputado no meu entendimento quando você tem um contexto envolvendo grupos criminosos disputa territorial disputa de negócios de drogas ilícitas e armas quando você tem uma interface muito grande entre policiais e milícias que surgiram no Rio de Janeiro há pouco mais de duas décadas talvez como polícia mineira como segundo autoridades do escalão mais alto do governo aqui prefeitura da capital prefeituras da baixada governo do estado dizendo que era autodefesa comunitária que era mal necessário você tem uma captura crescente do aparato de estado nos três níveis de poder judiciário legislativo e executivo por grupos bandidos gangster masfiantes isso tem um contexto político evidentemente é claro que toda a força investigativa inicial caminha para a conclusão de que foi exatamente isso que está se delineando aí grupo de narcomilícia vingando um companheiro lá deles que foi morto contra suposto miliciano e isso ceifa vidas e isso faz com que numa das avenidas mais monitoradas iluminadas movimentadas do Rio de Janeiro na chique barra da Tijuca no que se diz no que diz respeito a quem mora nas áreas mais urbanizadas que recebem mais atenção do poder público aconteça esse tipo de atrocidade as pessoas circulam apesar do monitoramento monitoram o que afinal tem armas saem do carro e perpetram esse assassinato essas execuções isso tem contexto político obviamente talvez mas a investigação não pode descartar inteiramente isso não seja uma vingança partidária em função da atuação dos nossos queridos amados Glauber e Sâmia muito combativa na Câmara dos Deputados agora é evidente que não se pode naturalizar isso não resolveu inclusive os criminosos já foram abatidos então bola pra frente eu quero olha o Eduardo eu estava assistindo ele falou exatamente o que eu acordei pensando exatamente isso agora a dor é a mesma a minha sensação até física e não só minha de todos nós que temos proximidade política afetiva ideológica fraterna com Sâmia e Glauber a sensação física quando eu vinha no avião pro Rio ontem era a mesma quando vim com o Glauber aliás no primeiro voo da quinta-feira após o assassinato na quarta noite a execução de Marielle Anderson a sensação de devastação a sensação de perda de chão a sensação de impotência política a desconfiança em relação às investigações a apuração do crime lembre-se que de Marielle Anderson até hoje não teve a sua apuração em termos de mandantes concluída tem uma zona de mistério tem muita gente graúda envolvida eu vi ouvir o deputado então deputado Jair Bolsonaro fazer um elogio rasgado a Adriano da Nóbrega aquele chefe do escritório do crime ex-policial que foi morto na Bahia com todas as características de queima de arquivo pela polícia baiana já acho que na era do governo do PT então tem um poder muito forte que se imbrica com autoridades públicas e que é extremamente perverso a cultura do ódio que se exala de uns anos para cá discordou elimina vai tudo na base da violência física ela atinge as melhores famílias e ela vitima qualquer um independentemente da preferência partidária da visão de mundo da ideologia ideologia eu quero uma para viver mas aqui no Rio de Janeiro sobretudo no Rio ideologia eu tenho alguma mas é para morrer não resolve as questões centrais da vida e repito da política e tem um ponto bom dia deputado Chico Alencar eu tinha falado há pouco aqui exatamente do começo eu estava num projeto e você conhece muito bem minhas amigas Luiz Helena professora Rosa da PUC na época o vereador Edson Santos muito envolvido com essa questão do lixo nas comunidades dos desabamentos e eu trabalhei dentro de várias comunidades estava falando que em Rio das Pedras naquela época 93 94 começava a polícia mineira ali que era o nome a polícia mineira a gente viu isso crescer e isso foi tomando uma proporção política essa frase do Chico Alencar hoje é perfeita a tal da solução do crime de ontem não afasta crime político isso é um crime político turma isso é política porque no Rio de Janeiro a milícia foi ganhando espaço e a política no Rio de Janeiro é uma política absolutamente entranhada entranhada com a milícia e a gente está falando é claro que a gente está falando das estruturas de governo de estado de secretarias etc mas a gente está falando de várias prefeituras de várias câmaras de vereadores a gente está falando da assembleia então a pergunta é como é que como fazer como fazer eu não quero entrar num grande debate de segurança pública etc uma questão super prática que é o seguinte poxa essa turma ela está respaldada na polícia com maus policiais mas que foram ganhando poder que é claro que não são todos mas existem maus policiais que foram ganhando poder na política com figurões começam com alguns vereadores naquela época eram vereadores tinha vereador que na verdade estava ali meio que de laranja porque na verdade era um cargo que era do chefe da milícia eu via isso acontecendo eles foram ganhando cargos de vereador deputado deputado chegaram até né a milícia chegou até talvez o cargo mais alto do país a milícia talvez tenha chegado até o cargo mais alto do país e aí o seguinte os caras estão com as armas na mão na comunidade estão com as armas na mão na polícia os caras estão com a caneta na mão na política os caras estão com a caneta na mão até até em meios de comunicar porque é a turma que tem rádio é a turma que tem o jornal do bairro os caras estão em vários lugares com a bíblia na mão também aí é o seguinte e aí e aí porque aí a sensação que dá é o seguinte só nos resta a vingança e a vingança já foi vingou ontem e pronto e vamos para a próxima entendeu provavelmente se morrer alguém hoje se não for na Barra da Tijuca a gente não vai saber se morrer na Barra da Tijuca a gente busca o próximo para matar para poder aliviar a raiva então é é uma situação que o Rio chegou e que não é só o Rio Bahia é e se você for ver enfim a gente pode sair é só sair falando o nome de cidade não precisa a chance de errar é pequena a chance de errar é pequena mas a questão é o negócio é muito mais complicado e é político sim não é partidário talvez não é partidário talvez mas é político sim agora é é um nó difícil de desatar né difícil e absolutamente necessário em nome da construção da República Brasileira porque essa violência toda ela e esse domínio e esse poder tem a ver com a o mercado a economia pujante do tráfico de armas e de drogas ilícitas então implicaria em fazer uma profunda discussão e revisão da política de guerras drogas o controle efetivo das armas cansei de perguntar ao general Braga Neto quando ele era o chefe da intervenção militar no Rio aqui eu era de uma comissão com outros deputados com a própria Jandira Glauber para acompanhar a intervenção federal na segurança do Rio cansei de perguntar ao Braga qual é o cronograma para captura das armas para recolhimento de armas eles não diziam não tinham isso como meta isso é um negócio pujante a economia se mistura com a política como sabemos o velho Marx já dizia que toda política toda economia é uma política econômica é economia política e por outro lado como vocês todos aqui do ICL sabem muito bem também especialmente mas não só no Rio de Janeiro a economia a política está vinculada em boa má parte ao crime para fazer campanha tem área que você não entra eu lembro numa eleição que eu disputei creio que em 2004 eu não pude fui lá em Rio das Pedras naquela região o presidente da associação me chamou para fazer um debate num domingo à tarde 2006 cheguei lá não tinha ninguém só duas pessoas veio o presidente da associação muito constrangido e falou eu já era deputado candidato a reeleição se me desculpe mas é melhor se eu sair porque houve uma ordem aqui que não pode ter debate nenhum ora isso é o cúmulo o povo já é privado da informação dos meios de compreender melhor a dialética da política partidária agora e por dificuldades de vida ele não percebe que votar em A, B ou C no partido X, Y, Z vai melhorar efetivamente a sua vida no cotidiano agora tem essa privação real mesmo tipo máfia milícia máfia e a máfia quando se alinha inclusive ao tráfico é uma novidade é mais recente os narcomilicianos é uma tragédia então o que vale é tiro porrada bomba e morte morte dor na família eu fico imaginando pelos que eu conheço a gente sente mais até os pais da Sânia o grau de devastação em que eles estão os filhinhos desses médicos foram mortos de qualquer pessoa a dor do pobre não sai no jornal mas agora hoje nessa sexta-feira primeira sexta-feira de outubro mês das crianças de São Francisco de Assis de tanta coisa virtuosa a gente não vai ver nem nas redes ditas virtuais notícias de pobres e de pequenos e de anônimos que morreram de morte matada ouvi hoje de madrugada que houve uma chacina de uma família cigana na Bahia em Jequié com uma mulher grávida quase a termo quase a ponto de dar luz também sendo morta então é uma atrocidade a república miliciana do Brasil criou raízes e tem que combater muito eu converso sempre com o nosso ministro Flávio Dino que bacana que o Capelli está aqui para acompanhar agora tem que ir fundo não é criar ilusão viu resolveu rapidinho e os bandidos foram justiçados também a gente não quer que um cachorro te mordeu e você morda o cachorro o indivíduo pode ter um sentimento de ira santa de vingança imediata é natural da emoção humana quando diante de uma injustiça flagrante terrível bárbara agora o estado tem que agir com racionalidade mas ele está em boa parte capturado sequestrado pelo poder do crime que é cruel que é trucidador que é violento e isso se vê nas escolas às vezes essa cultura do ódio se vê nos estádios de futebol se vê nas mínimas discussões da rua então a gente está contaminado por isso que representa também uma espécie de desencanto com as possibilidades civilizatórias do mundo até temos que reagir sem esperança sem utopia sem vir a ser a vida não vale a pena mandatos políticos públicos não servem para nada se a gente não tem uma dimensão da mudança radical e da coerência e da franqueza e da clareza e deixa eu só falar uma coisa eu sei que você é um excelente professor de história e quando você traz aqui a lembrança dos pais da Sâmia que perderam um filho ontem vítima desse trágico crime isso me lembra uma frase que eu li nunca mais esqueci uma frase que é atribuída ao imperador conquistador Ciro o grande o persa e ele dizia o seguinte eu prefiro tempos de paz do que tempos de guerra porque em tempos de guerra pais enterram os filhos em tempos de paz filhos enterram os pais a gente vive no Rio de Janeiro tempos em que os pais enterram os filhos e não existe nenhum sinal maior de que as coisas saíram completamente do controle e de que a gente está vivendo o inferno na terra quando pais enterram os filhos a gente tem que voltar a viver num mundo onde filhos enterram os pais perfeito 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 deputado a gente agradece demais deputado a sua participação muito obrigada pelo seu tempo conosco sempre um prazer recebê-lo ainda que com uma notícia dessa deputado obrigado e um bom final de semana vamos falar de coisas boas na próxima em frente obrigado bom fim de semana a todos um abraço gente vamos trazer a Heloisa Villela pra gente conversar com ela também tem alguns pontos importantes que a gente quer falar contigo Helo bom dia pra você tem a questão do envolvimento da Polícia Federal nessa investigação a gente não pode deixar de fazer o link o quão rápido a gente teve o andamento no processo da morte de Marielle a partir desse ano com a Polícia Federal e o ministro Flávio Dino assumindo isso porque a Polícia Federal poderia ter se envolvido nesse caso na gestão Bolsonaro e não se envolveu e a gente sabe que a Polícia Federal está no Rio de Janeiro então embora como a gente viu ali a Mônica Bergamo falando caso encerrado a gente espera que não vamos entender o que vai acontecer a partir de agora mas eu queria já de cara Helo chamar atenção pra uma outra notícia que foi publicada em maio desse ano queria te ouvir sobre ela também do Poder 360 falando que Flávio Bolsonaro tentou ali mudar a definição de milícia em projeto eu vou ler aqui rapidamente o início da matéria pra depois a gente ouvir a Helo falando então o senador apresentou lembrando só tá gente é uma matéria de 10 de maio uma emenda pra alterar a definição jurídica e penal da prática miliciana durante uma reunião da CCJ eles estavam debatendo ali um PL de autoria do senador Sérgio Moro que objetivava criminalizar planos pra atacar autoridades e aí o Flávio Bolsonaro defendeu que o termo milícia fosse associado apenas à imposição de algum serviço mediante ameaça sem homicídio o senador Alessandro Vieira na hora se manifestou falando que ele tava o que ele tava tentando criar ali né Helo era um tipo de milícia light é isso né Helo e ele conhece muito bem o assunto pelo que a gente sabe até hoje né até agora também exatamente bom dia eu acho que isso vai justamente de encontro ao que acaba de dizer o Chico Alencar a dimensão política desse assassinato triplo no Rio de Janeiro você tem o senador bolsonarista e Bolsonaro tentando mudar o que quer dizer milícia por que ele tá interessado em mudar o significado do que é milícia pelo amor de Deus né se não é um interesse direto dessa família que é acusada de estar assim extremamente imiscuída com a milícia do Rio de Janeiro isso me lembra demais o cenário do México que foi exatamente essa mistura do tráfico das milícias das gangues com o poder público é isso que o Rio de Janeiro tá enfrentando então eu acho que Chico Alencar tem toda razão quando ele traz essa dimensão política desse caso a gente espera que a Polícia Federal não pare de investigar todas as possíveis linhas tudo indica existem vários fatos que confirmam né essa linha de investigação de que foi um alvo errado etc muito bem mas tem que continuar investigando porque é muito conveniente encerrar o caso aqui porque se a Polícia Federal continuar investigando quem sabe que ligações ela pode encontrar dos milicianos com alguns agentes da Polícia Civil que a gente sabe tem indicações de que exista envolvimento de alguns deles com o crime organizado com a milícia com tráfico de armas com tráfico de drogas então eu acho que o ministro Dino também foi muito apropriado ontem quando numa coletiva lá na Bahia ele falou justamente dessa ideologia que imperou nos últimos quatro anos que promoveu essa família Bolsonaro promoveu a ideia de que todo mundo deve andar armado o que que isso faz? quanto mais arma você joga livre aí no mercado na sociedade mais arma você vai ter à disposição pra quem quer cometer crime então fica muito mais fácil comprar arma e fazer o que aconteceu na madrugada de quarta pra quinta-feira no Rio de Janeiro então por isso o Flávio Dino fez uma condenação veemente dessa ideologia que foi pregada difundida e avançou muito nos quatro anos do governo Bolsonaro a gente tem essa fala do ministro vamos ouvir depois a gente repercute aqui vamos lá nós temos ciclos de violência instaurados por múltiplas razões e um desses fatos no Rio de Janeiro portanto distante aqui do território baiano o médico Perseu da rede estadual da Bahia acabou sendo uma das vítimas de um crime que nós já estamos desde as primeiras horas por intermédio da Polícia Federal atuando pra ajudar a Polícia do Rio de Janeiro a Polícia Civil do Rio de Janeiro a esclarecer nós não nos escondemos dos problemas dos nossos mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil e uma dessas causas eu disse reafirmo sublinho e direi sempre foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos é claro a Elô foi no alvo no centro da história você faz o seguinte você joga um monte de arma pra cá pra dentro você acha que as armas vão parar todas que vão chegar que vão chegar muito mais fácil fica muito mais fácil você poder comprar você chega por exemplo nos Estados Unidos você vai comprar você pode comprar um Twix uma barra de cereal e uma e uma submetralhadora na mesma loja entendeu você acha que essas armas vão parar na mão da turma que tá preparada que não vai vamos lembrar gente que o gráfico é que a gente esquece né Elô mas a gente mostrou aqui no programa o gráfico da quantidade de armas que foram registradas aqui no Brasil nos últimos 10 anos irmão é uma pipa empinada que explode pra cima essas armas tão aí essas armas tão aí entendeu e não tá na mão do Charles Bronson teu vizinho não e não tá na mão do teu cunhado que é o Rambo entendeu não tá na mão do Chuck Norris não não tá na mão do duro de matar do Bruce Willis tá na mão do cara irmão que tá ali entrando na guerra essa arma ela mata ela mata igualzinho igualzinho sem saber pra quem que ela tá apontada então a Elô traz esse ponto e o Dino traz esse ponto também irmão olha só o gráfico olha isso aqui isso aqui é o registrado tá isso aqui é o registrado fora o que entra aproveitando o embalo porque aí vem container de arma irmão e dentro do container de arma vem um monte de coisa que ninguém quem sabe que veio entendeu é isso aqui não tem como não tem como a Elô falou né Elô do México eu tive no México há uns 15 anos atrás e fiquei a primeira vez na cidade do México e passei a voltar lá o tempo inteiro que eu era responsável por um escritório lá no México também tinha uns panteras os panteras eram uma gangue na cidade do México e aí eu cheguei e os caras falaram quando descer pode pegar táxi só não pega aquele táxi verde ali sem placa eu falei por quê porque é dos panteras é como se fosse uma milícia era uma milícia que tinha lá eu falei mas calma esse que tá passando aqui é eu falei mas não tem placa eu falei é mas ali outro é ali outro eu falei mas se todos eles são da milícia se todos eles não tem placa se todos eles são esses criminosos que não tem taxímetro tu entra o cara te fala quanto tu tem que pagar como é que pode ele falou porque cara faz parte daqui da de como funciona é como se fosse legalizado é como se pudesse e aí começa a confundir o que é que pode o que é que não pode na mão de quem que a arma pode estar na mão de quem que não pode estar é o famoso pode tudo é o famoso cara é estado sem lei né o Edu e Elô eu lembrei do México eu lembrei do México porque eu trabalhei fiz muitas matérias no México ali em Juárez que é fronteira com El Passo e o que que aconteceu eu não vou me esquecer nunca eu fui ao cemitério da cidade cheguei lá tinha uns mariates cantando que coisa estranha eu fui lá conversar com eles eles estavam cantando no cemitério porque era o único lugar de movimento na cidade porque os bares e restaurantes estavam fechados queimados porque a milícia vendia segurança quem não comprava eles destruíam botavam fogo e acabavam então tinha e como tinha muita guerra de gangue morria muita gente aquele monte de cova rasa então eles iam cantar no cemitério que era onde eles conseguiam ganhar algum dinheiro porque tinha muita gente lá dentro o Rio de Janeiro caminha é pra isso como disse Flávio Dino na coletiva o problema das milícias comandando o território do Rio de Janeiro tem algumas décadas já então o que esse crime traz e que precisa ser discutido é o retrato do Rio de Janeiro é a situação a que a população do Rio de Janeiro está submetida não existe segurança pública não existe programa de segurança pública existe a milícia que comanda dizem 70% do território a página a plataforma fogo cruzado fez um levantamento e mostrou que esse ano existe um aumento de 54% nos tiroteios e 123% aumento de mortes por causa dessas disputas a população do Rio de Janeiro está submetida a isso aí precisa vir precisa ouvir três médicos brancos de São Paulo serem assassinados é uma tragédia é um horror mas a população está passando isso todo santo dia e é isso que tem que ser discutido então espero que a Polícia Federal continue investigando vá até o fim dessa investigação porque precisa ver como que os milicianos dentro da cadeia estavam fazendo videoconferência para decidir se os assassinos dos médicos tinham que morrer ou não porque erraram no serviço olha o grau de surreal que é o Rio de Janeiro hoje e aí por isso tem muita gente que não acredita em absolutamente nada que a Polícia fala porque não existe a menor confiança na Polícia do Rio hoje por isso que está todo mundo dizendo graças a Deus vem a Polícia Federal então é uma situação tão complexa e tão misturada de autoridade com falta de política de segurança pública com milícia mandando em tudo que a gente precisa de investigar e muito o que acontece no Rio de Janeiro Helô deixa eu trazer uma informação exatamente sobre isso quando a gente estava aqui nos bastidores estava falando com o Helô que existem claro várias versões possíveis tudo pode ser possível mas precisa ser investigado é isso que as autoridades estão fazendo e é importante que a Polícia Federal acompanhe as investigações que a gente conhece Helô estava falando sobre como funciona a Polícia Civil do Rio de Janeiro em especial tem uma outra informação Helô que o G1 trouxe agora cedo fontes da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro confirmaram ao G1 que o Comando Vermelho essa facção criminosa que foi a responsável pelo que apontam as investigações até agora pelo assassinato desses médicos no Rio de Janeiro fez uma videoconferência com esses quatro acusados de terem executado os médicos no quiosque e aí fizeram um tribunal do tráfico e condenaram essas pessoas à morte e executaram essas pessoas isso que você estava falando Helô é muito importante para a gente olhar como não só todas as pessoas se sentem muito inseguras no Rio de Janeiro mas como não existe mais Estado porque todo o desenrolar e outra informação que a gente trouxe mais cedo quem avisou a polícia que isso aconteceu foi o Comando Vermelho então tem essa informação também eles fizeram tudo isso uma videoconferência no presídio executaram os acusados os suspeitos de terem matado os médicos e ligaram para a polícia avisando a gente matou tipo estão ali os corpos podem pegar que está a casa resolvida é tudo muito bizarro a frase do Capelli a frase do Capelli é perfeita ele diz o seguinte não tem cabimento os bandidos cometerem o crime e resolvê-lo a gente não está a gente não está parando para pensar as coisas que a gente está falando a distopia que é acho que a palavra certa é essa é distópico esse negócio videoconferência no presídio para o tribunal do crime é muito maluco como que você tem capacidade técnica de fazer uma videoconferência dentro de um presídio tem que fazer uma intervenção nesse presídio ontem vocês se lembram daquela época que reuniam recolhiam telefones celulares no presídio aí derrubavam a torre de telefonia próxima do presídio para que os presos não pudessem se comunicar com seus comandados fora do presídio acabou tudo isso porque os caras fazem videoconferência deve ter lá até uma sala de reunião do jeito que anda a coisa então é total falta de autoridade de comando de polícia porque eles estão fazendo o que querem agora eles cometem o crime eles resolvem o crime caso encerrado para ninguém mais investigar nada e chegar em quem são os peixes grandes dessa história toda porque acho que é isso que interessa quem são os grandes quem é que ganha realmente dinheiro pesado com toda essa operação e esse controle do território do Rio de Janeiro isso aí é um ninho de marimbondo mas que alguma autoridade talvez federal vai ter que meter a mão e resolver não é possível a cidade que é a cidade assim número um de entrada de turistas já foi cartão postal do Brasil no mundo abandonada ao comando da milícia do tráfico e da bandidagem completa então tem que ter segurança pública tem que ter política tem que ter autoridade intervindo e tem que entender Eloy ter coragem de tocar nisso no envolvimento da polícia com essas milícias e com esses traficantes eu queria até aproveitar e chamar aqui uma matéria da Carta Capital que traz um perfil do Taylon que foi quem teria sido confundido aí nesse nesse caso e aí o que a matéria fala é o seguinte o Taylon de Alcântara Pereira Barbosa traz aqui um perfil dele foi preso em dezembro de 2020 numa operação comandada pelo grupo de atuação especial do combate ao crime organizado em março desse ano ele progrediu para a prisão domiciliar e em setembro como eu falei para vocês no dia 22 de setembro ele teve a liberdade condicional beleza no dia 8 de dezembro de 2020 agentes do GAECO a fim de cumprir 9 mandatos de prisão e 14 de busca e apreensão contra milicianos que atuavam na região do Rio das Pedras em Muzena foi por isso que ele foi indiciado aí o que acontece o líder desse grupo gente criminoso era exatamente o Taylon só que o Taylon ele é filho de Dalmir Pereira Barbosa que é uma das principais lideranças da organização e denunciado anteriormente na operação Intocáveis 2 só que o Dalmir Barbosa que também foi citado na CPI das milícias em 2008 foi expulso da polícia naquele ano por isso que eu estou falando de polícia então o pai do Tyson é ex-policial e foi expulso da corporação em 2008 citado na CPI das milícias Elô pois é aí você vê mais uma prova de como a coisa está toda misturada tudo junto e misturado como se diz no Rio de Janeiro e aí você tem um senador eleito no Rio filho do ex-presidente da república indo para a comissão de constituição e justiça defender que o termo miliciano seja suavizado seja tratado como algo que não falou que cometeu crime pesado que matou que assassinou aí não é mais milícia por quê? por que senador? por que o senhor quer tratar a milícia com todo esse respeito com toda essa isenção então gente é muita coisa que precisa ser feita investigada no Rio de Janeiro não é pouco não e vai isso aí é trabalho para algumas décadas sabe até você conseguir você precisa ter um poder público realmente investido em tratar dessa questão o governador o governador do Rio de Janeiro disse acho que essa semana semana passada que o Rio de Janeiro é tão seguro quanto Paris gente que lá é tudo beleza tudo tranquilo que não tem problema que você anda no Rio de Janeiro com a mesma segurança que você anda nas ruas de Paris e aí? o Elô isso foi essa semana foi acho que umas 12 horas antes do crime inclusive essa afirmação do Cláudio Castro de que na verdade o Rio de Janeiro seria tão seguro quanto outras grandes cidades e aí coincidentemente em uma região turística do Rio de Janeiro onde tecnicamente o Edu fez esse destaque muito bem aqui no começo do programa de que a gente sempre se choca quando esse crime acontece esse tipo de crime acontece em bairros nobres com muitas aspas como as pessoas chamam esses bairros mas que na verdade isso é só uma bolha de segurança pública porque a cidade mesmo está se desfazendo numa insegurança pública muito grande lá no nosso grupo do WhatsApp a gente estava conversando durante o programa e antes dele parece que isso é muito naturalizado no Rio de Janeiro milicianos traficantes não ficam encastelados dentro de fortalezas eles estão no meio da cidade estão em bar tem um restaurante estão em padaria vivem o cotidiano da cidade os policiais sabem onde essas pessoas estão mas parece que é uma conivência muito grande isso é muito a cara do Rio de Janeiro hoje e essa declaração do governador vai muito de encontro a isso de que existe uma segurança pública europeia no Rio de Janeiro que na verdade nem essa bolha criada de segurança pública não existe mais pelo assassinato desses médicos lá na Barra da Tijuca né Lu? Olha William dois pontos primeiro disse a boca miúda nem tão boca miúda assim mas comentário generalizado no Rio de Janeiro que todos os quiosques da orla do Rio de Janeiro são controlados pela milícia ponto número um agora número dois o Chico Alves nosso Chico Alves fez um comentário nesse nosso grupo que você está comentando aqui porque é isso pessoal vocês que estão assistindo aí fiquem sabendo que a gente discute muito no nosso grupo interno de WhatsApp trocando e a gente até quebra o pau né William? porque às vezes a gente pensa coisas muito diferentes e é muito bom porque é assim mesmo que a gente aprende agora Chico Alves falou isso aí é muito importante para os moradores da Barra da Tijuca para cair a ficha deles eles não moram numa bolha de segurança eles fazem parte de uma cidade violenta violenta e muitas vezes bárbara eles viram e sentiram na pele agora o que a população do Rio de Janeiro já sente há muito tempo especialmente a população das comunidades sentem isso e enterram seus filhos seus irmãos seus primos seus pais todo dia vou insistir nesse ponto toda vez que falar desse assunto porque não são três pessoas na Barra da Tijuca só é a população do Rio de Janeiro que está pagando o preço do controle da milícia sobre o seu território há muito tempo a Lola Ferreira jornalista ela fez um post que vai ao encontro do que a gente está falando aqui também ela comenta ali vou pedir para colocar no telão eu já vi bicheiro traficante miliciando em lugares absolutamente comuns miliciando tomando chope na hora num dia quente é simplesmente mais uma quarta-feira no Rio de Janeiro questionemos tudo mas isso aí é o clichê só no Rio de Janeiro mesmo mais real que tem exatamente isso que você está falando né Lola exatamente isso isso é infelizmente isso é o Rio de Janeiro a normalização dessa situação absurda e vamos lembrar gente que uma semana atrás o Fantástico trouxe cenas que e essa eu vou te falar policiais amigos meus eu tenho muitos amigos na polícia já falei aqui já fui atirador já gostei dessa questão de armas e etc tive uma guinada na minha vida enorme não tenho mais arma mas o que o que eu fiz o que eu aprendi o que eu conheci faz parte da enfim da caminhada que eu tenho até aqui e tenho muitos amigos em todas as polícias e quando eles viram essas cenas estão aqui na tela Elô quando eles viram as cenas que apareceram no Fantástico eles falaram o seguinte eles falaram cara é assim é inacreditável porque o treinamento é de altíssimo altíssimo nível não é que nem aparecia antigamente às vezes um cara que era ah era a polícia do exército mas que não estava ali acostumado porque a polícia do exército não tem o treinamento que as polícias das cidades tem que é o treinamento de confronto em área urbana e aí dentro das polícias você tem as tropas que são as tropas preparadas para ações táticas especiais você tem as que são ações de invasão de ambiente confinado progressão em ambiente confinado resgate e busca entendeu libertação de reféns então você tem que ter um monte de progressão com duas armas você tem que saber trocar de uma pistola para um fuzil e trocar o contrário também então são coisas que você vai tendo que são pessoas super qualificadas e essas últimas imagens os policiais meus amigos falaram irmão isso que os caras estão treinando é o topo do topo do topo do treinamento não tem como quem está ensinando isso da forma como as imagens mostraram não ser super qualificado e super treinado então os caras agora estão com armas que a polícia não tem porque muitas vezes eles têm armas que a polícia não tem e nem pode ter e eles estão com treinamento igual o melhor treinamento que a polícia tem que nem todo policial tem o melhor treinamento porque não tem como não tem nem recurso nem verba para isso então essas cenas que a gente já está esquecendo são cenas que todo mundo sabe que acontece que estão lá que foram filmadas e etc e aí isso aí virou notícia antiga uma semana faz uma semana virou notícia antiga Alô pois é Edu eu não sei eu acho que a gente tem que promover muito debate aqui a respeito de como enfrentar essa situação e trazer as autoridades federais porque não é possível o Rio de Janeiro continuar assim como é que onde é que vai parar isso se eles já contraram pelo menos 70% do território e já tem o número de tiroteios e mortes que eu acabei de mencionar como é que a gente vai resolver isso tem que discutir tem que discutir com o governo federal não é possível o Rio de Janeiro continuar nesse estado simplesmente impossível vou só chamar atenção aqui também porque a gente não pode esquecer das famílias desses quatro médicos além da Samia obviamente mas como o Edu falou na abertura do programa também pais filhos irmãos mães todo mundo com coração dilacerado um deles eu deixo até pegar o Daniel Proença de 34 anos que foi o único sobrevivente está internado estado grave mas estável passou por uma cirurgia de 10 horas ele recebeu 14 tiros foram 24 perfurações no corpo e está em estado estável mas ainda grave então é importante a gente falar disso também desejar o pronto restabelecimento dele e os nossos sentimentos a família também porque ainda tem um sobrevivente graças a Deus mas olha só o que essa pessoa passou e está passando ainda lutando pela sua própria vida Elô quero te agradecer ele teve muito sangue teve que fazer muita transfusão teve várias operações ao mesmo tempo porque foram muitos tiros dois de raspão mas o resto todos acertaram então especialmente o aparelho digestivo mas ele está estável graças a Deus é isso Elô obrigada então minha amiga a gente se reencontra semana que vem por aqui então na medida do possível um bom final de semana para você para vocês também pessoal obrigada vamos trazer a Cristina Serra para a gente conversar agora gente e até para a gente falar de um outro recorte dessa tragédia que a gente vem comentando ao longo de todo o programa é que é a banalização dessa situação né Cris bom dia para você porque a gente viu primeira coisa que causou muita estranheza né que cerca de uma hora uma hora e pouco depois o quiosque não tinha nenhum tipo de não estava cercado como normalmente fica ou isolado né para que a polícia fizesse o seu trabalho parece que logo depois durante a madrugada já foi lavado no outro dia as pessoas estavam ali consumindo e a gente viu também algumas imagens rodando nas redes sociais né de uma pessoa que foi lá e fez uma videoreportagem com o seu celular né mostrando os corpos no chão e falando enfim que é essa espetacularização que o Edu até falou no começo do programa a gente tem aí as imagens dessa pessoa que estava ali com o celular falando e narrando como se fosse até a gente fica pensando parece que a vida é realidade virtual né um 3D isso choca demais a gente né vamos ver o vídeo é isso tá bom vamos ver então nesse instante aqui em frente a mim quatro balhadas aqui no tal do quiosque do naná dois caras paulistas fraquezinho branco parou largou o aço nos caras os caras são paulistas parceiro os caras brincaram né vieram para pegar os caras vieram para pegar os caras mesmo rapaziada acho que são dois pontos importantes para a gente falar né impressionante é chocante é de revirar o estômago mas acho que tem duas coisas que a gente precisa falar um é cadê a perícia né isso não podia estar acontecendo essa contaminação aí da cena de um crime bárbaro e a outra coisa é a banalização da barbárie né Cris bom dia Vivian William Edu todo mundo aqui nos acompanhando uma vez eu ouvi de um correspondente de guerra uma frase mais ou menos ele disse o seguinte é impressionante como as pessoas se acostumam ou se adaptam rapidamente a barbárie como o ser humano se acostuma rapidamente com a barbárie e isso a gente vê no Rio de Janeiro quero lembrar para vocês aconteceu quando eu soube desse caso aí na orla da Barra da Tijuca eu lembrei imediatamente do caso do Moíbe do Moíze o Moíze aquele imigrante congolês que foi assassinado a pauladas também num quiosque na Barra da Tijuca então isso que a gente está vendo esse filme essa naturalidade com que essa pessoa vai narrando a cena me lembra isso essa naturalidade com que se lida com a barbárie vou fazer um paralelo aqui muito rápido porque eu acho que isso tem eu volto já já para o caso aqui que a gente está discutindo mas vocês lembram por exemplo o caso daquele deputado ex-deputado estadual de São Paulo que foi ao Front foi à Ucrânia e ficou mandando áudios falando da facilidade de entre aspas pegar uma mulher na guerra da Ucrânia então assim tudo isso faz parte desse mesmo caldo de naturalização da barbárie agora voltando aqui ao foco desse crime bárbaro o ponto que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é o seguinte a desenvoltura a facilidade com que o crime organizado atua no Rio de Janeiro não apenas no Rio mas o Rio realmente ele está num grau acima bem à frente de outros estados mas a gente vê isso também já em outros estados aqui no Brasil isso é esses tiros contra os quatro médicos são tiros contra o Estado democrático de direito são tiros contra a democracia por que eu estou falando isso um país que não consegue controlar a criminalidade um país que não consegue dar à sua população uma sensação pelo menos a percepção de que ela está segura é um país em que esta população se torna presa muito fácil se torna refém do discurso da extrema direita do bandido bom é bandido morto foi nesse caldo que o Bolsonaro cresceu que o bolsonarismo cresceu que a extrema direita cresceu nos últimos anos no Brasil então esse é um problema que tem que ser enfrentado para salvar a democracia no Brasil é um problema federal mas é um problema dos estados também os governadores não podem se furtar a oferecer soluções para esse problema da segurança pública tem que ser um trabalho coordenado mas diante da gravidade de como isso já se espalhou no Brasil o governo federal precisa puxar essa transformação para oferecer uma melhora na situação de segurança pública no país E esse é um dos maiores gargalos que a esquerda e o campo progressista tem, né Cris é um bom dia é um prazer falar com você porque esse discurso já está muito entranhado na população o discurso de bandido bom é bandido morto tem que armar todo mundo tem que revidar tem que atirar acho que esse é um dos principais desafios você fala sobre política de segurança pública mas parece que a esquerda tem uma dificuldade de apresentar para a população um discurso que não seja esse que seja diferente do bandido bom é bandido morto mas que realmente toque na vida das pessoas a gente está ficando cada vez mais dessensibilizado em relação a crimes bárbaros como esse aconteceu no Rio de Janeiro e o campo progressista não parece oferecer soluções para as pessoas não é Cris? Não oferece tanto que inclusive o plano de segurança que o ministro Flávio Dino apresentou nos últimos dias vê-se que é uma coisa ali que foi preparada meio que sob pressão uma coisa meio ali de última hora para dar alguma satisfação mas isso não responde esse plano e as verbas destinadas aos estados o uso da força de segurança nacional é muito pouco diante do que nós estamos vendo no país esse crescimento desse avanço da criminalidade um avanço uma permanência um entranhamento e isso que você aliás disse muito bem essa palavra essa dessensibilização da sociedade diante dessas chacinas que assim essa choca muito porque envolve médicos que vieram de um outro estado estavam ali num quiosque numa confraternização em frente ao hotel onde participariam de um congresso internacional mas vamos lembrar que chacinas acontecem no Rio de Janeiro com uma frequência absolutamente intolerável mas que a gente vive repetindo isso isso é intolerável isso é absurdo o assassinato de crianças negras nas periferias do Rio mas isso só se repete se repete se repete e se acumula então diante disso o que o governo federal trouxe até agora é muito pouco para enfrentar essa situação de metástase quase no Rio de Janeiro de atuação do crime organizado porque aí a gente tem uma confluência do crime da milícia que se cruza com o crime do tráfico de drogas propriamente e isso leva a uma potencialização uma explosão dessa falta de segurança no Rio de Janeiro então assim como eu disse o governo federal precisa puxar ele precisa ter iniciativa mas isso tem que ser uma ação consertada com a participação muito concreta dos governos estaduais porque enfim quem está ali na ponta na linha de frente são as polícias a polícia militar no patrulhamento com todas as imperfeições que a polícia militar tem e são muitas nós já conversamos aqui sobre isso ela vem de uma estrutura ainda da ditadura e quem investiga é a polícia civil né então são as forças estaduais precisa ter uma coordenação é é para esse controle da criminalidade para evitar a disseminação ainda maior deste discurso da extrema direita de bandido bom é bandido morto insisto nesse tema o campo progressista precisa ter um plano concreto de ação para enfrentar esse problema e Cris o Otávio Guedes é o jornalista e comentarista da Globo News fez um tweet agora há pouco que acho que explica muito bem esse caso que a gente viu acontecendo no Rio de Janeiro o estado paralelo matou investigou acusou processou e condenou a morte depois executou a pena inclusive também né o estado decorativo que nem secretário de segurança tem hoje anunciará medidas de inteligência integração e recursos e terá o convite para 300 homens da força nacional ganharem diárias aqui no caso no Rio de Janeiro acho que é um retrato muito perfeito do que aconteceu acho que chamar o estado do Rio de Janeiro de estado decorativo de segurança pública é exatamente isso o estado paralelo o crime fez tudo sozinho fez todos os passos do processo judicial sozinho e meu irmão olha só Cris quando ele diz que é isso o estado olha olha só a mensagem que passa para as pessoas olha só os caras irmão resolveram no mesmo dia os caras deram você acha que depois depois de uma situação como essa de ontem as forças policiais elas ganham moral ou elas perdem moral vamos lá vamos cair na prática aqui a tua vida irmão a tua vida a tua rua vai chegar alguém na tua rua se não já chegou há cinco anos atrás e vai falar o seguinte olha só sabe que a região está ficando muito violenta você viu que teve um assalto na casa da dona Maria teve um ali o o seu João quando estava chegando de carro também foi assaltado então é o seguinte você está vendo que está difícil para a polícia tomar conta aqui a gente vai botar uma guarita aqui a gente vai botar uma guarita aqui e é uma guaritinha que a gente vai tomar conta porque pode deixar uma turma bem treinada o pessoal que vai vir aqui não sei o que a segurança particular e aí você vai pagar aqui duzentos reais por mês não é duzentos é trezentos não é trezentos é quinhentos não é quinhentos é mil e aquela casa lá não consegue mais pagar ih adivinha qual foi a casa assaltada da rua irmão adivinha qual foi a casa assaltada na rua pô desculpa a gente não viu doutor é que é como a casa está dentro não está dentro aqui do do pessoal que paga a gente irmão isso está acontecendo hoje está acontecendo hoje em São Paulo e não está acontecendo só onde ficam as casas mais ricas de São Paulo está acontecendo em São Paulo nas casas mais ricas está acontecendo na classe média está acontecendo na periferia está acontecendo e aí é o seguinte não não mas precisa para tomar conta aí essas pessoas de repente ao longo dos últimos anos apareceram armadas por quê? porque pode porque pode comprar a arma que o cara passou a ter um registro semana passada o cara lá que foi o Big Brother o cara estava andando armado no carro o cara foi não não mas está tudo certo que ele tinha registro não sei se vocês viram esse pedaço da notícia que visga não não a arma era registrada e isso está acontecendo hoje e não é no Rio as ruas estão ficando todas com as guaritas as guaritas são na mão de empresas de segurança e se vocês forem puxar os donos das principais empresas de segurança privada de São Paulo do Rio de Janeiro de qualquer outro estado do Brasil vocês vão ver uma relação política gigante vocês vão ver um financiamento para a campanha de deputado campanha de governador campanha de prefeito campanha de presidente vai ver o Bolsonaro quanto tinha de grana de empresa de segurança pública vai ver não estou falando não estou mandando pesquisar então ah mas e essas empresas de segurança pública mas então tem ligação com a milícia então tem ligação com o tráfico é narcomilícia então tem ligação com o prefeito irmão é a teia que se formou de poder e que hoje está maior do que ontem e amanhã vai estar maior do que hoje porque amanhã vai ter uma nova rua com uma guarita dessa amanhã vai ter uma nova empresa de segurança que vai colocar um serviço num bairro onde não tinha e a gente vai cada vez menos acreditar no poder da polícia resolver as coisas e vai cada vez acreditar mais no poder dessa segurança privada que responde por outro nome também resolver as coisas é isso Cris querida vou agradecer sua participação com a gente hoje Oi Cris a gente está eu queria só complementar isso complementar isso que o Edu falou quando a gente fala de milícia aqui no Rio as pessoas costumam associar mais a Zona Oeste o que é verdade porque lá que ela nasceu se fortaleceu mas eu já tenho relatos dessa cobrança de segurança em bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro estou falando de Laranjeiras estou falando de Copacabana para quem conhece o Rio de Janeiro então por isso que eu usei a palavra metástase e só para terminar isso um estudioso da segurança pública o professor Adilson Paz isso que o Edu escreveu que a gente está comentando agora ele tem um termo para isso esse crescimento da indústria da segurança privada armada é a morte como commodity é disso que se trata é você usar a morte como uma mercadoria e criar toda uma indústria privada e gerar lucro a partir da morte e da insegurança pública esse é um fenômeno muito grave que como eu disse o governo federal e os estaduais não comprometidos com essa indústria da morte precisam enfrentar é isso gente bom dia Cris perfeito viu obrigada minha amiga bom dia para você também a gente se reencontra semana que vem por aqui sempre bom falar contigo bom gente vocês sabem que alta dos juros nos Estados Unidos pode afetar os investimentos em tesouro direto aqui no Brasil todo mundo sabe disso né logo mais então a Débora Maganho e o André Campedelli explicam no mercado investimentos vão trazer isso para a gente vocês também podem descobrir que os bancos não te contam tudo que os bancos não contam sobre investimentos a aula é aberta com Eduardo Moreira não é isso Edu três regras para investir com resultados entenda as regras essenciais para ter resultado nos seus investimentos mesmo que você seja iniciante dia 10 de outubro às 8 da noite essa aula aí a gente pede a inscrição de vocês então no edu.1.com.br barra aula convite feito aqui para toda a nossa audiência Edu é isso aí a gente vai ter essa aula na semana que vem terça-feira é uma aula que a gente reeditou a aula que a gente tem de maior sucesso que a gente coloca rodando replay uma aula que ela tem acho que 4 anos já e a gente refez ela e vai ser ao vivo terça-feira eu preparei toda a apresentação que ela simplifica muito três coisas três regras que para você encontrar assim algum tipo de orientação algum tipo de lógica você entender o que as pessoas estão falando você conseguir dar uma equilibrada nas finanças é difícil 10 coisas 20 não 3 só 3 muito simples mas que fazem muita diferença e que valem para qualquer lugar do mundo se estiver na Austrália se estiver na Alemanha se estiver em Cuba se estiver em qualquer lugar porque vocês vão ver que essas regras para investir não é só a especulação não 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 terça-feira vocês vão saber 8 horas da noite se inscrever é de graça edu1.com.br barra aula está aqui no chat clica se inscreve chama todo mundo que você conhece para participar que vai valer a pena é isso aí fica o convite então para você da nossa audiência vamos já conversar com a Mila Burns agora também vamos para as notícias internacionais Mila bom dia para você querida vamos lá o secretário de estado então o Antony Blinken entre outros e outros altos funcionários da administração Biden se reuniram com o presidente do México Obrador e outras autoridades para discutir questões que dividem os dois países entre elas até um pouco do que a gente estava falando aqui hoje tráfico de drogas e armas e a gestão de níveis recordes de imigração mas parece também que é outra coisa que eu queria que você comentasse essa história de que Biden vai ampliar o muro na fronteira com o México para barrar os imigrantes Mila bom dia bom dia Vivi dá para acreditar a questão da imigração a questão da fronteira é uma questão do governo federal é uma questão do Joe Biden da alçada federal mas que obviamente respinga nos estados nas cidades lembra que eu falei aqui semana passada do alto custo de vida em Nova York por causa da inflação crise econômica guerra na Ucrânia pandemia um monte de fatores mas a conta chega para os imigrantes a gente tem visto nas últimas semanas várias manifestações protestos contra imigrantes a própria governadora de Nova York democrata o prefeito de Nova York democrata culpando o Biden chamando pelo nome mesmo falando ei Joe Biden você tem que resolver isso porque muitas dessas cidades americanas que estão recebendo grandes números de imigrantes não estavam preparadas para esse fluxo e mais importante as leis americanas federais mais uma vez são obsoletas não acompanham as mudanças nas ondas migratórias então no momento como o atual em que tem vagas de trabalho ainda nos Estados Unidos vagas abertas há meses não tem como a gente aproveitar a vinda desses imigrantes porque eles não têm autorização de trabalho então na verdade a questão não é apenas ah o fluxo aumentou e essas pessoas vieram sem os governos estarem preparados a questão é que os governos não tem como se preparar porque a lei os restringe então dando crédito o Biden até tentou resolver esse problema três semanas atrás mais ou menos deu asilo para cerca de 100 mil venezuelanos abriu esse chamado TPS que é o Temporary Protected Status status temporariamente de proteção temporária por exemplo eles usam isso teve o terremoto no Haiti aí as pessoas precisam de abrigo aqui eles dão asilo então é uma coisa que é muito típica e muito histórica faz parte da identidade americana digamos assim mas quando o Biden fez isso há três semanas para os venezuelanos mais gente caiu em cima dizendo isso só vai estimular mais gente a vir então o Biden ficou numa situação política complicada ele tem que anunciar que ele está tomando alguma medida a responsabilidade é dele a pressão não vem só dos republicanos está vindo muito muito fortemente do próprio partido democrata então ele anunciou como solução expandir o muro na fronteira e começar a deportar milhares de venezuelanos lembrando que Obama foi super criticado pela imigração principalmente por ativistas em defesa dos direitos dos imigrantes o Biden se distanciou disso durante a campanha disse que com ele ia ser diferente que essa era a coisa em que os dois não concordavam chamou o muro do Trump de ridículo de algo que não serve para nada e agora está aí construindo mais um pedaço ali no sul do Texas perto de McAllen aí você tem mais contradições a gente aqui nos Estados Unidos todo mundo fala mal da Venezuela reconhece o caos em que o país vive mas manda as pessoas de volta para lá ou seja de novo contrariando a história americana a política de asilo dos Estados Unidos antes havia poucos venezuelanos aqui agora para vocês terem uma ideia do tamanho desse fluxo eles são a segunda maior nacionalidade estrangeira no país atrás só dos mexicanos só no mês passado foram 50 mil e o Biden tentou justificar essa ideia aí do muro dizendo que ele não tem como usar o dinheiro para outra coisa que o dinheiro foi destinado à construção do muro mas a verdade é que em resumo ele está construindo o muro que foi o símbolo da campanha do Trump imagina o gás que isso vai dar para a campanha do Trump tudo num dia em que como você falou Vivi três dos principais líderes do governo Biden estavam no México justamente para discutir a questão da fronteira Mila a gente tem mais um tema para falar contigo então o ativista político e defensor dos direitos humanos Cornel West que a gente tem aula com ele teve uma aula especial aqui no ICL anunciou a sua candidatura então a presidência dos Estados Unidos em 2024 como candidato pelo People's Party o partido do povo em seu site de campanha ele detalhou por que vai concorrer a Casa Branca citando quais são os pilares políticos da candidatura entre eles a justiça econômica a justiça racial e educativa conta pra gente Mila essa novidade pois é ele anunciou essa candidatura em junho primeiro pelo People's Party depois mudou para o Green Party o partido verde ontem ele anunciou que não vai vir por nenhum dos dois vai vir como independente que é uma proposta muito estranha uma mudança que ninguém conseguiu entender muito bem o Cornel West tem propostas muito parecidas com as do Bernie Sanders muito mais estruturais do que os democratas fala em renda mínima universal saúde pública impostos mais pesados sobre os mais ricos então é uma agenda que interessa muito as pessoas de esquerda que realmente prezam por uma mudança de fato por uma mudança na estrutura na legislação americana mas a candidatura dele não ganhou muita atração teve uma reportagem aí vocês mostraram rapidamente do Daily Beast dizendo que ele deve quase mais na verdade de meio milhão de dólares ao fisco isso manchou ainda mais a candidatura o West não deu muita bola falou que isso é uma distração mas para você chegar como independente tem que fazer muito barulho por isso que as pessoas não entenderam muito bem porque ele está saindo desses dois partidos porque você precisa que o seu ou que você venha por um partido que seja reconhecido nos estados que é o caso do Green Party ou se você for como independente você tem que fazer uma petição para o seu nome aparecer ali na urna eletrônica aqui no caso na urna imprimida no Ballot como eles chamam aqui e isso vai dar um trabalho tenebroso para a campanha do West ele vai ter que colher assinaturas de pessoas em todos os estados é uma mobilização tremenda para que ele apareça ali então silenciosamente na verdade os democratas estão comemorando isso porque torna a vida do West mais difícil havia um receio de que ele tomasse eleitores do Biden está tão feia a coisa gente para 2024 que até o Bernie Sanders falou que não ia se candidatar nem apoiar outro candidato falou é Biden na cabeça só para evitar uma vitória republicana uma vitória republicana que a gente sabe o que significa significa uma vitória de Donald Trump provavelmente os democratas até hoje culpam o Ralph Nader vocês lembram dele do partido verde culpam ele pela derrota do Al Gore para o Bush lá em 2000 dizem que os votos da Jill Stein em 2016 poderiam ter sido suficientes para Hillary derrotar o Trump então enfim gente isso daí deixou muita gente surpresa o partido verde inclusive se disse muito surpreso desejou boa sorte ao West o West só justificou isso dizendo que ele não quer fazer parte de nenhum partido de nenhum grupo político isso só mancha a agenda dele que é se preocupar com as pessoas com os indivíduos está um abololô danado e a gente tem que ver se ele vai conseguir primeiro coletar essas assinaturas para aparecer lá na reta final dessa campanha eu faço questão eu faço questão eu faço questão de uma figurinha do ICL com a Mila Burns escrito embaixo está uma abololô danado eu quero essa figurinha essa eu quero de mim vocês fazem o tempo inteiro né William agora eu quero porque essa eu vou usar também está uma abololô danado mas é esse primeiro é muito especial a nossa comunidade já ter tido uma aula com o Cornel West ele é uma figura importantíssima é um dos maiores pensadores do planeta hoje em dia e tem os dois lados uma candidatura como essa e esse é o debate assim pô mas vem cá tira força no momento onde você precisa de toda a força do mundo porque está difícil para caramba para o Biden conseguir esse é um lado e é legítimo essa visão é legítima essa visão tem o outro lado que é o seguinte irmão o Biden o Biden é isso aí está construindo o muro também entendeu está junto com as grandes corporações os bancos continuam ganhando dinheiro para caramba nos Estados Unidos então vem cá aí ninguém mais vai falar o que tem que ser falado quem é que vai fazer o papel que o o Bernie Sanders fez porque o Bernie Sanders foi fundamental na última eleição para a vitória do Biden porque ele construiu o movimento de grassroots o americano chama de grassroots esse movimento que é o das massas né grassroots é as raízes da grama né ou seja aquele que está na base mesmo aquele que pega todo mundo aquele que que motiva que mexe por exemplo o que o Janones fez muito aqui no Brasil é um movimento de grassroots entendeu e esse movimento não só ajudou a vitória do Biden como fez com que o Biden tivesse que assumir pautas ligadas ao trabalhador aos sindicatos etc que ele não teria que assumir não fosse a força do Sanders então tem os dois lados tem os dois lados né ponto é que as ideias que serão trazidas pelo Cornel West com certeza são ideias que valem a pena ser discutidas e valem a pena ser reverberadas e se ele conseguir fazer um movimento de grassroots forte isso pode pode eventualmente até ser um ativo ser uma força para o Biden mas não é claro não é e ninguém tem essa resposta ninguém tem essa resposta mesmo é verdade Edu e eu gosto muito disso que você falou porque tem dois pontos importantes você falou esse movimento que motiva as pessoas né a gente tem que sempre lembrar que aqui o voto não é obrigatório o Biden tem uma rejeição gigantesca para as pessoas ficarem em casa sentadas no sofá eu falei isso na quarta-feira minha aposta é Trump infelizmente eu acho que vai dar Trump porque você não tem como você estimular o eleitor aí votar para votar no Biden a não ser que seja um voto anti-Trump entendeu ninguém se excita com a candidatura do Biden as pessoas acham que ele já passou da idade inclusive na campanha passada ele falou que não ia se candidatar novamente e as pessoas querem mudanças concretas tem fome de mudanças concretas quando o Bernie apresentou essa campanha dele esses projetos dele que parecem super ousados para os americanos eu fico assim gente vocês estão malucos a nação mais rica do mundo não tem licença maternidade não tem saúde para todos isso é o básico isso não é privilégio isso é direito então quando ele vem com essas propostas e elas são vistas de uma maneira meio torta ele conseguiu de uma forma incrivelmente efetiva construir esse movimento de grassroots de que você falou entre os latinos tinha o movimento do T.O. Bernie que era super interessante ele foi envolvendo pessoas por isso que eu acho que para muita gente que era entusiasta da campanha do West esse movimento de ontem ficou meio confuso falou por que ele está fazendo isso se tem a possibilidade de ele com um desses partidos chegar mais facilmente a um lugar então a gente ainda tem tempo ainda tem muita campanha pela frente mas a gente tem que ver qual vai ser essa estratégia de campanha dele que por enquanto não está muito clara tá certo Mila vamos acompanhar então obrigada querida bom final de semana para você e a gente se a gente se reencontra aqui semana que vem tá bom? beijo Mila combinado para vocês também beijo Juca Kifuri agora gente 10 horas e 16 minutos vamos conversar com Juca sobre essa tragédia né Juca essa execução no Rio de Janeiro que a gente falou ao longo de todo o programa mas que chama muita atenção sobre a eficácia das políticas públicas de segurança enfrentamento ao crime organizado no Brasil a gente teve esse lançamento também do governo federal de um projeto para a segurança pública sobretudo aí com investimento no Brasil inteiro tentando unir todas as polícias mas pensando bastante no Rio de Janeiro e na Bahia por conta das últimas graves crises que tem acontecido nesses dois estados mas quero te ouvir Juca por favor bom dia para você bom dia é veja eu acho que nós chegamos ao limite se é que já não ultrapassamos o limite porque na verdade e é preciso a gente reconhecer os progressistas historicamente relevam ao plano secundário a questão da segurança e não é possível continuar desta maneira temos aí agora o projeto que o governo federal entrega ao país e é muito é muito necessário que todos nós tenhamos consciência de quão importante é tratar da segurança e a gente fala da Bahia e a gente fala do Rio de Janeiro que são aparentemente os estados em que o problema é mais grave mas o fato é se você for à periferia de São Paulo você encontra exatamente o mesmo problema eu durante anos fiz um programa na TVT com pessoal da periferia participando do programa e havia uma unanimidade entre eles fosse no governo que fosse fosse com o prefeito que fosse do PT ou não do PT os problemas na periferia continuavam os mesmos os assaltos em dias de pagamento na saída do ônibus na saída do metrô continuavam os mesmos e é importante que a gente olhe para isso para não dar exatamente o discurso na mão da extrema direita sobre os humanos direitos e os direitos humanos esta oposição idiota que a extrema direita faz é perfeitamente possível embora não seja fácil você ter uma política de segurança que respeite os direitos da pessoa mas que não demole para bandido eu quero me solidarizar com a família dos três médicos que morreram solidarizar claro particularmente com quem eu conheço bem como é o caso da Sâmia Bonfim eu não sei se vocês sabem acho que alguns sabem outros não eu perdi meu pai nessas circunstâncias meu pai foi morto em 85 num assalto a meio dia na porta da casa dele num sobrado no Itaim Bibi minha mãe foi assaltada ele saiu no portão berrou com o ladrão tomou um tiro e veio a falecer 12 dias depois é uma dor absolutamente inadministrável uma dor que à época serviu para aqueles programas de rádio de então Afanásio Jazade tinha um outro que agora me foge o nome meu pai era procurador de justiça fizessem campanha pela pena de morte usando o nome do meu pai que me obrigou eu já fazia televisão e tal já tinha uma certa notoriedade me obrigou a ir a público dizer que nós da família repudiávamos completamente qualquer discurso em torno de pena de morte usando o nome do meu pai que era contra pena de morte peralá peralá mas isso foi em 85 era governo Franco Montoro de lá pra cá só piorou só piorou e é preciso dar um paradeiro nisso é preciso estabelecer isso como prioridade basta chega independentemente de ter sido uma execução de ter sido um engano de ter sido uma perseguição eu eu tinha um elefante atrás da orelha quando meu pai foi morto porque tempos antes a revista que eu dirigia pra cá tinha denunciado a máfia da loteria explotiva eu recebi uma série de ameaças ameaças em castelhano a editora abriu pôs segurança na minha casa até o dia que eu cheguei em casa de madrugada e o segurança dormia e eu tirei a arma do coldre dele ele tomou um susto e eu disse ele amigo o seguinte não precisa vir mais tá porque eu não quero ser morto com a arma do meu segurança e a partir desse dia entendi que quem pega não ameaça pega mas é essencial que o cidadão tenha segurança possa sair na rua possa sentar num quiosque sem correr o risco de ser confundido ou sem tomar tiro da maneira como os três tomaram é o mínimo que a gente espera para o mundo civilizado que a gente quer viver né Juca obrigada viu Juca um beijo para você querido a gente se reencontra segunda-feira então beijo Juca valeu gente toda sexta-feira é dia da nossa coluna figura pública parceria do ICL com a agência de notícias jornalística pública a personagem de hoje não é uma pessoa mas é um movimento a reunião de milhares de funcionários públicos que paralisaram o trabalho essa semana para defender que três empresas sejam privatizadas pelo governo do estado de São Paulo vamos ver o vídeo bom dia pessoal do ICL este é o figura pública e essa semana vamos falar sobre a greve de 24 horas que aconteceu aqui em São Paulo na terça-feira foi uma greve histórica que pela primeira vez uniu os trabalhadores da companhia metropolitana de trens da CPTM do metrô e também da Sabesp a empresa estatal de águas esses milhares de trabalhadores pararam para exigir mais transparência e debate a respeito do processo de privatizações que está acontecendo a toque de caixa durante o governo de Tarcísio de Freitas dos republicanos por isso a figura pública da semana são os trabalhadores grevistas os trabalhadores estão do mesmo lado da história Tarcísio de Freitas sempre vale lembrar era ministro da infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro ele classificou a greve de política ilegal e abusiva a justiça paulista foi na mesma toada e deu multas milionárias para os sindicatos que estavam participando só que a greve teve grande adesão e levantou um ponto muito importante que deveria estar sendo discutido pela imprensa os metroviários chegaram a sugerir ao governo trabalhar com a catraca liberada ou seja manter os trens funcionando para a população e não cobrar a passagem foi o governador quem não quis isso também teve bem pouco destaque na imprensa como você deve ter reparado por isso que aqui a gente vai falar disso sim então vamos lá quais são os planos de privatização do Tarcísio o governo encomendou um estudo para privatizar todas as linhas de trem metropolitano durante a greve as linhas que pertencem a empresas privadas seguiram funcionando normalmente mas como sempre acontece teve uma falha grave na linha 9 que é privatizada as pessoas tiveram que descer do vagão e andar pelos trilhos na região da Vila Olímpia isso mostra que a privatização não é uma solução mágica como diz o governador outro alvo do plano de privatização é a Sabesp Tarcísio quer enviar o projeto de lei ainda neste mês e espera aprová-lo até o fim do ano a Sabesp tem muitos problemas todo mundo sabe disso mas atende 28 milhões de pessoas e é uma empresa lucrativa privatizar para quê? além disso não há garantia de que o serviço vai ser de qualidade assim como no caso das linhas de trem em um momento de emergência climática em que sabemos que a falta de água será ainda mais frequente e que as temperaturas serão sufocantes vamos deixar que empresas privadas decidam quem recebe água e quem não recebe? a greve acabou depois de 24 horas mas os sindicatos estão fazendo um plebiscito sobre a privatização que vai até dia 5 de novembro a votação é presencial e acontece em vários pontos do estado você pode conferir os locais de votação nesse site aqui bom gente eu sou Natália Viana diretora executiva do maior site de jornalismo investigativo do Brasil a agência pública orgulhosamente fundada e dirigida por mulheres e hoje foi o último figura pública essa parceria bonita do ICL com a agência pública mas não se preocupe que logo logo a gente volta aqui no ICL com mais novidades em breve a gente vai ter a estreia do quadro reformulado fica com a gente que vocês vão acompanhar sexta-feira minha gente é hora da gente acompanhar também os principais temas os destaques da semana vamos lá o Damares sobe vai até a mesa vai consolá-lo vai consolar o pobre golpista que financiou 16 caminhões ele e as suas famílias para bloquear ali as estradas gente tá aí esse é o retrato dos nossos parlamentares canalhas também envelhecem e esse é um caso típico de um canalha que envelheceu e vai ter que pagar quem diria né gente tem que pagar pelos atos que cometeu financia campamento golpista participa de atos antidemocráticos e aí do nada vem a justiça e fala vai ter que pagar pelos seus crimes eu não gosto de chamar de polêmica porque de polêmica não tem nada cretinas suas falas cretinas isso é um cretino o cara que fala as coisas que ele fala é um cretino e assim a gente continua com esse poder judiciário que é uma máquina de moer gente preta e pobre aqui nesse país nós aqui no Rio de Janeiro não estamos vivendo uma situação normal há muito tempo e a gente tem vários indícios disso vários indicadores disso os progressistas brasileiros precisam de investir em um projeto de segurança pública que garanta o devido processo legal etc que seja humanista e humanista no ponto de defender a vida das pessoas desde os anos 90 a gente assiste um discurso de privatização ah é melhor privatizar tudo olha no Brasil quem industrializou o país foi o Estado sem o Estado brasileiro principalmente da época do Getúlio Vargas para cá sem o Estado brasileiro o país seria ainda uma grande fazenda o Estadão nesse caso nesse caso atuou a serviço da extrema direita eu não canso de me surpreender quando a gente discute no Brasil por exemplo esse ministério vai para quem vamos tirar aí um ministro que está fazendo um excelente trabalho para botar alguém que é do Centrão para fazer eu entendo que isso é parte da política que o governo não funciona mas eu eu guardo com carinho o meu direito de me surpreender cada vez que isso acontece gente eu adoraria sentar num bar e tomar uma cerveja com a Mila de verdade a gente não se conhece pessoalmente então Mila vamos marcar isso ou eu vou para Nova Iorque ou você vem para cá a gente já leva o guarda-roupa e a gente faz aí uma troca um dos ídolos da minha infância foi o palhaço Arrelia Arrelia como vai como vai 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 muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem 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 você vai bem quando eu era mais novo eu mandava aqui mandava aqui mandava aqui hoje não dá para mandar mais assim maravilhoso ah gente que bom que a gente conseguiu encerrar esse programa relembrando alguns dos momentos também momentos de alegria porque a vida é feita disso a gente segue combatente a gente segue indignado com as notícias mas a gente precisa também manter o nosso coração quente até para a gente não ficar seco não ficar deserto a gente seguir a abundância e na esteira disso a gente tem uma ótima notícia para encerrando aqui o programa de hoje pela primeira vez a academia brasileira de letras elege um indígena como novo membro da instituição Ailton Krenak é o novo imortal e ocupa a cadeira número 5 da instituição parabéns para ele que orgulho danado filósofo escritor e ativista da causa dos povos originários ele recebeu 23 votos e entra para a vaga deixada por José Murilo de Carvalho que morreu em agosto que bom a gente poder finalizar com uma notícia assim né é bom demais a gente sempre fala aqui no ICL sobre representatividade as pessoas ocupando os espaços pessoas indígenas pessoas negras pessoas LGBTQIA+, mulheres é um espaço que sempre foi negado em todos os lugares na arte na política na economia no jornalismo e a gente tem cada vez mais que louvar esses espaços então bom demais lá tem umas companhias meio ruins ali na BL mas a gente tem certeza que pelo menos o Ailton vai poder iluminar com o seu conhecimento com sua sabedoria naquele espaço então é uma notícia muito boa para a gente encerrar essa semana Vivian é isso eu vou agradecer aqui rapidamente gente ler é muito breve mas a gente precisa agradecer a nossa querida Laura Beatton que mandou aqui um poema para a gente e mandou um pouco da arte dela para a gente também esse poema é do Carlos Laterza e acho que é muito bom porque tem a ver com o que a gente vem falando agora aqui no final novos dias virão em que seremos tão eternos e que eles serão invernos e nossos sonhos verão a gente quer isso também né minha gente então deixa eu agradecer a todos vocês que fizeram mais esse programa junto com a gente eu C. Nunes Vinícius Terço Felipe Machado Eliana Amorim Bia Andrade Sueli Dantas Beatriz Ferraz Daniel Rodrigues Mário Lula Vivian Seres e um abraço especial para o nosso querido Chico Sá que está de aniversário hoje e que está sempre aqui agigantando o trabalho que a gente faz um grande beijo para você nosso sabiazinho bu 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 beijo para você Chico a gente ama muito você é um prazer imenso ter você aqui com a gente coraçãozinho para você Chico Sá beijão para você e para todos vocês que fazem aniversário hoje bom vocês ficam agora com o videocast em detalhes com a Gabri Varela na sequência a gente tem mercado e investimentos e a gente se reencontra aqui na segunda-feira um grande beijo e tenham todos um final de semana de muita fé esperança e paz tchau tchau provavelmente na hora de investir você ouve o que o seu gerente de banco tem a te dizer e executa afinal de contas é algo que as pessoas morrem de medo e não entendem de uma maneira adequada no final das contas o resultado nunca é bom para quem investiu e deixa eu te contar um segredo sempre é bom para quem indicou porque os gerentes de banco os consultores financeiros eles ganham uma comissão do lucro do banco o interesse deles é com os bancos não é com você investidor quer virar esse jogo? quer aprender sobre investimentos de uma maneira muito simples eu tenho três regras para te ensinar só três que vão fazer você passar a investir corretamente e de uma maneira consciente eu vou ensinar as três regras numa aula que vai acontecer no dia 10 de outubro uma terça-feira às oito horas da noite para você se inscrever clica no link aqui em cima ou aqui embaixo é de graça e super rápido se inscrever chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder essa aula pessoal eu gostaria de convidá-los para assistir o curso Sociologia para Compreender o Brasil onde eu faço uma análise dos grandes pensadores brasileiros e dou a minha própria opinião a partir não só do estudo de vários autores e pensadores ocidentais mas também a partir de pesquisas empíricas que eu fiz com todas as classes sociais brasileiras então um material não só reflexivo mas empírico também e por conta disso eu iria ficar muito contente se vocês assistissem eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender o país de um modo democrático e alternativo à forma elitista como ele é compreendido até hoje eu conto com vocês lá um grande abraço a cada um de vocês e a cada um de vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri